PEDRO! Sim, folha! Alas! Vagate! Estã! Mica! Juntem-se, meus amigos. Vocês são as criaturas mais poderosas do planeta. E eu preciso da ajuda de vocês. Essas são as lendárias Energemas. O incrível poder delas transcende o tempo e o espaço. O bem e o mal. Seus espíritos se ligarão a elas e se manterão seguras. Mas se elas caírem em mãos erradas, o universo inteiro estará em grande perigo. Agora, as Energemas estarão a salvo. Corteão! Fury! Me diga, Cinegemas! Agora! Você nunca vai achar elas. Tá, eu cheguei. Caraca, que museu irado, velho. Mano, muito mais bonito do que eu lembrava. Já vi nas fotos, na verdade, né? Muito louco, tá? Eu só tenho que não perder o foco. Eu tenho que descobrir onde fica essa tal caverna. Eu não tô achando lugar nenhum, ninguém sabe. Como aqui é um museu pré-histórico, talvez eles sabem. Ai, caraca, olha esse fóssil de dinossauro Rex. Mano, que doido, tá cheio de gente. Caraca, tem muitos fósseis. Tá, beleza. Será que tem... Ah, é... Garoto? É, moço? Oi, tudo bem? Você trabalha aqui? Desculpa, hein? Como dá? Mais ou menos. Mas tem muita coisa daqui, entendeu? Ah, tudo bem. É, eu queria te perguntar, pedir um favor, na verdade. Ah, diga. Você, por acaso, sabe onde fica essa caverna aí? É que o meu pai explorava essas cavernas há uns 10 anos atrás. Deixa eu dar uma olhada. Ah, essas aqui são as cavernas Samson. É, e... Tá vendo aquele Rex? Ah, sim. Foi tirado de lá, cara. Sério? Olha que legal. Que doido. É um fóssil bem bonito, né? Tá, é, desculpa, mas você sabe aonde encontrar essas cavernas? É porque eu tô procurando algo. É que meu pai e eu exploravam... Na verdade, meu pai, né? Explorava isso há uns 10 anos atrás e eu tô procurando alguma coisa. Nossa, você deve ter um pai bem legal, hein? Pra explorar junto com você. Ah, sim. Mas é o seguinte. Se eu não me lembro, essas cavernas... Essa caverna fica a 20 quilômetros norte da cidade. Norte da cidade? Sim, sim. Tá, caverna Samson, né? É um pouco longe. Beleza, tá. Obrigado, desculpa o incômodo aí. Não, fica à vontade, que isso. Tá, é nóis. Tchau, tchau, de nada. Tchau. Boa sorte. Ah, e bom trabalho pra você também. Obrigado. Ai, tá, beleza. Caverna Samson é uns 20 quilômetros ao norte da cidade. Tudo bem, pelo menos eu já encontrei uma pista. Por favor, pai, tenha deixado uma pista. Sei lá, eu preciso encontrar você. Já faz tanto tempo que ele sumiu e... Eu não sei o que aconteceu. Eu só tenho essas dicas. Caverna Samson, tá. E lá é uma caverna que parece que é de fósseis, né? Parece que eles encontraram aqui de T-Rex lá. Que doido. Tudo bem. Vamos ver, né, se eu encontro essa caverna ou não. Tomara que eu encontre alguma pista também. Tá, por aqui que sai, né? Aqui do outro lado. Beleza. Deixa eu dar aqui uma ré. Ah, beleza. Tá. Vamos seguir e vamos ver se eu consigo. Ah, não. Não tem nada lá. Beleza. Ah, pelo menos aquele cara ajudou. Tá, eu acho que é por aqui. Ele falou ao norte da cidade. Então, eu acho que é por aqui. Só seguir essa estrada. Ai, meu Deus. Tomara que eu consiga encontrar o meu pai logo. Ah, já faz tão tempo. E eu não sei por onde que ele tá. Tá. Ele falou aqui ao norte. Beleza. Por aqui. Só ficar de olho. Ah, não. Por aqui também não. Tá. O problema é que não tem ninguém. Ah, eu acho que eu tô vendo. Aquilo... É uma caverna? É, eu acho que é por ali mesmo. Tá, eu consigo. Eu acho que está saindo meu carro aqui na frente. Não vou deixar na estrada, né? Vai que alguém rouba. Aqui. Eu vou deixar bem aqui. Beleza, beleza. Tá, tudo bem. Caraca, essa caverna é muito escura. Tá, tá. Beleza. Deixa eu pegar aqui a minha antena. Eu acho que tá funcionando ainda. Tá. Liguei. Tá, tá tranquilo. Ai, caraca. Será que aqui vai ter uma pista do meu pai ou algo do gênero? Já faz tanto tempo. Eu acho que é difícil encontrar alguma coisa. Mas eu não vou desistir. Ele nunca desistiu de mim. Também não vou desistir dele. Por aqui não tem nada. Tá, não tem nenhuma pista. É, por aqui não leva a lugar nenhum. Ai, cara. Tomara que eu consiga encontrar alguma coisa. Ah, pra cá também não. Tá, não tem nenhuma marca ou algo do gênero. Por que meu pai tava explorando essa caverna? Será que é por causa dos fósseis ou algo do gênero? Eu não sei. Ah, tá. Mas não tem nenhum fóssil também. Ai, eita. Eita. Caraca, tem um buraco enorme. Não dá nem pra ver o que tem lá embaixo. Tá tudo escuro. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, que grito foi esse? Ai, minha perna. Ai, caraca. Eu acabei batendo a minha perna. Ai, meu Deus. Tá. Ai, não tem nenhuma parte de funcionar não. Fica tranquilo. Ai, caraca. Que enorme aqui embaixo. Nem parece que é esse tamanho lá de fora. Ai, cara. Eu vou ter que escalar esse buraco agora de novo. Ai, que susto. Que grito foi esse? Será que foi uma pessoa presa? Não, parecia uma... Parece de um monstro. Sei lá. Eu devo estar ouvindo coisas também. Ai, caraca. Que susto. É um fóssil. Caraca. É um fóssil de dinossauro mesmo. Ai, caraca. Que louco. Eu não sabia. Eu nunca tinha visto um de perto assim na caverna. Eu vi no museu, mas... Caraca. Que pedra? Oxi, que pedra é isso aqui? Parece um cristal vermelho. Ai, caraca. Será que é algum tipo de pedra jurássica? Tá, pera. Será que... Vou tirar isso aqui. Pega a minha careta e... Tá, peguei. Caraca. Ela brilha pra caramba. É, estranho. Tá. Caraca, eu tenho que falar depois com aquele museu, né? Que tem um fóssil aqui. Você pode colocar isso aqui em qualquer excepção. Ele já tem um tiranossauro, né? Mas eu acho que mais um nunca é demais. Ah, que doido. Agora eu tenho que descobrir como que eu vou sair daqui. Por aqui tem algum local? Pegar minha luterna. Beleza. Por aqui tem algum local que eu possa sair? Não. Eu acho que a única entrada e saída daqui é de onde eu caí. Ai, eu vou tentar escalar isso. Vai ser um pouquinho complicado porque tem aquelas falhas ali. Tá, né? Eu tenho que tentar sair daqui. Por aqui eu acho que não vai ter nenhuma pista do meu pai. Ai, eu tenho que estudar que pedra é essa daqui que eu encontrei. Tá, tudo bem. Pega aqui, sobe aqui. Vou tentar usar a picareta. Tá. Aqui. Caraca, eu tenho que tomar cuidado, Pedro. Toma cuidado. Ah, quebra aqui. Eu acho que eu consigo ir subindo por aqui. Ai, aqui. Tá, tudo bem. Vai, Pedro. Você consegue. Aqui. Beleza. E agora é só escalar. Calma. Escalar. Beleza. Funcionou. Caraca, é muito escuro lá embaixo. Realmente. Ah, tá. Eu não encontrei nada sobre o meu pai, mas... É, agora eu tenho que estudar sobre essa pedra. Sabe quem estava atrás disso? Ah, socorro. Alguém me ajuda. Ai, meu Deus. Tem alguém em perigo. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Será que ele tá preso numa árvore ou alguma coisa assim? Ai, caraca. Onde que ela tá? Ai, meu Deus. Me afasta. Que monstro é esse? Ninguém rouba de mim. Tá atrás daquela caixa. Calma. Ai, beleza. Ai, toma. É a sua, né? Oh, que monstro feio é esse? Esse tá bem? Qual o seu nome? É meu nome. Eu acho melhor a gente correr primeiro, não? Não, mas primeiramente, tá bem? Eu tô bem. Eu sou a Pimpolha, mas pode me chamar de Pimpis. Ai, caraca. Meu nome é Pedro. Eu tava aqui perto e eu vi você gritando. Achei você tava machucada. Não, eu só queria essa caixa mesmo. Ai, caraca. Tá, tá. E aí, monstro? Se vocês não me darem a caixa, eu vou... Vocês vão sofrer a consequência, ok? O quê? Sofrer as consequências? Ai, meu Deus. Você tem algum plano? Me dê a caixa. Eu tenho um ótimo plano. Que tal correr? Ai, caraca. É verdade, mas... O que tem dentro dessa caixa? O que ele quer tanto? Vocês vão sofrer, então, a consequência. Me dê a caixa. Calma, calma. Duas energemas. Parece que eu tirei a sorte grande. O que eu ouvi? Essa pedra protegeu a gente. O que tá acontecendo? Eu não sei, mas é legal. E eu acho que isso aqui encaixa aqui? Ah, eu vou acabar com vocês. Atira nele. O quê? Vocês viraram rangers. Uau, que traje irado. Mano, eu tô muito da hora. Eu nunca tinha visto isso. Caraca, você também tá muito irada. Você também. Você tá rosa. Eu tô velhendo. Que estranho. Acredito que vocês viraram rangers. Ah, não. Tá, é Pimps, né? O seu nome diz o seu nome. Ah, o meu nome é Pedro. É, eu acho que se a gente une força, a gente pode acabar com esse monstro. O que você acha? Eu acho que é bom. Vamos voltar juntos. Eu não sei você, mas eu tô me sentindo uma força, sei lá, de um monstro. Eu também. Então tá, vamos acabar com esse cara. Ei, moçoseiro, vem cá pra você ver o que é bomba tosse. Sai de perto. Caraca, sai de perto você. Você tá achando que é o quê? Você não vai conseguir vencer a gente. Não mesmo. Ai, caraca, toma cuidado, Pimps. Eu não sei que tipo de monstro é esse. Eu nunca vi esse cara. Não, cuidado também. Beleza. Não chega perto? Ah, você vai ver o que é bomba tosse agora. Ah, boa. Ai, caraca, a gente tem que tentar acabar com esse monstro. Sei lá, ele parece um monstro de floresta, uma lenina, sei lá. É, ele é estranho e feio. É, e tem uma cauda, eu nunca tinha visto isso. Eu não vim aqui pra isso, né? Eu tava atrás... Tá, tá, depois eu converso. Sai! Ah, beleza, sai. Não, não. Agora você tá correndo, né? Não, não. Vai embora o seu peito. Vocês venceram dessa vez. Eu ainda estou muito debilitado naquela batalha. Debilitado naquela batalha. Ah, eu vou voltar. Você vai voltar? Não, não, não. Ah, pera. Na verdade, pensando bem, é melhor deixar ele ir. Eu não sei que tipo de monstro é que ele. A gente não sabe o que tá enfrentando. E a gente nem sabe o que é isso. Como que a gente virou esse tipo de negócio. A gente tá com... A gente apertou nesse... Sei lá, nesse... Nessa arma. Eu não faço a menor ideia. Mas pelo menos a gente ficou muito mais forte. Eu só não sei o que é. A gente tem que pesquisar sobre. Não! Caraca, eu acho que a gente destransformou. Sei lá. Caraca, pelo menos durou um tempo pra gente acabar com aquele monstro, né? É, mas foi maneiro. É, foi irado demais. Caraca, o que é? Ai, meu Deus, pera. Os meus amigos. Os seus amigos? Eles devem estar por aqui. O que? Amigos? Calma, calma. As pessoas estavam comigo. Calma, eu preciso... Ai, droga. Eles já foram embora. Como assim, seus amigos? Você tava com o pessoal aqui? É, eles foram... Eu fiquei pra trás. Mas como assim? Pera, você tava com os amigos aqui e eles esqueceram de você, mas... É que digamos que eu tenho... Talvez eu tenha vindo escondida, sabe? Ah, você veio escondida no carro deles. É, eu meio que vi no bagageiro. Ai, caraca. Então você... Você tá sem nada? É, inclusive... Deixa eu te perguntar. Você tem carro? Ah, eu tenho carro. Pra me dar uma carona? Eu tenho carro, sim. Relaxa. A gente te deu uma carona. Você tá indo pra cidade? Ufa. Nem eu tô indo pra cidade. Galera? Ai, caraca! Ah! Ai, que susto, velho. Oi, oi, oi. Tá tudo bem? Eu escutei um barulho. Ah, é... Tá, tá tudo bem. Desculpa, a gente tá assustado. Ah, assustado com o quê? Apareceu um... Nada. Não apareceu nada. Nessa floresta eu vi bastante que tem muita cobra. Muita cobra. Apareceu uma cobra. Apareceu uma cobra. Escondi, Rengim. Escondi. O que é? Ah, é que eu achei que eu tinha visto, sei lá, uma coisa... Ah, não, porque a gente tá meio assustado. Não, é que meu amigo caiu no buraco e começou a gritar e eu fugir mais, entendeu? Ah, tá, entendi. Beleza. Eu vim pedir ajuda pra vocês. Ajuda? Como assim? É, meio que a minha moto quebrou. O motor parece que fundiu. Ah, pera. Então sua moto quebrou e você tá precisando de ajuda? É, ela quebrou do outro lado do vale. Tá. Mas eu tive que vir a pé. Ah, beleza. E você tá precisando de uma carona? O que que é? É, pra cidade. Eu não sei se você vai pra cidade, mas eu quero muito ir pra cidade. Ah, sim. É algo muito importante. A gente tá voltando pra lá também. A gente tá voltando pra... Sério? Nossa, beleza. Tá, mas o que que você tava fazendo aqui? Você tava viajando? É, na verdade, eu tava indo pra cidade. Por causa que aconteceu um negócio na minha fazenda que eu queria descobrir mais sobre. E acho que a única inteligência é da cidade que eu descobrir isso. A propósito... O quê? O que que você tava fazendo aqui, Pedro? Ah, eu tava... É porque... Eu vim de outro local. É porque há 10 anos atrás o meu pai desapareceu. E as únicas pistas que eu tenho... O meu pai desapareceu? Sim, desapareceu do nada. E eu tô comprando ele a esse tempo. E eu encontrei... Que estranho. Sei lá, eu descobri umas pistas que tem uma caverna Samson, acho que se chama, por aqui. E eu tava explorando por lá. Hum, tô entendendo. Aquele desenho lá? Não, né? É Simpsons. É, esse desenho é Simpsons. Mas sei lá. Peraí. Eu tô vendo que eles encontraram uns fósseis. Seu pai era cavernador? Não, ele era arqueólogo. Cavernador. Cavernador é que não existe. Cavernador nem existe. Enfim, eu fiz pão lá na minha fazenda, vocês quiserem aí, ó. Ah, obrigado. Eu não tô com muita fome, mas... Valeu mesmo assim. Tá, eu acho melhor a gente seguindo, porque aconteceu umas coisas bem estranhas, né, Pimps? É, mas... Mas vamos seguindo. Ah, é bacate. Prazer. Ah, é verdade. Esqueci, foi mal. Você é João e você... Só Pimpolha. É Letícia. Não. É Pimpolha e Pedro. João. Que João? É Pedro? Lucas. Tá bom, Pedro. Tá brincando, hein? Tá brincando, vamos. Vamos embora, porque eu tenho que ir pra cidade descobrir... Dirigir? Dirigir? É óbvio que ele sabe, né? Não, deixa eu dirigir. Não, não, tá louca? Não, não, calma, calma, relaxa. Depois a gente acabou de se conhecer, depois a gente vê isso. Uau, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás. Tá, beleza. Podem sentar onde vocês quiserem. Ah, beleza. Tá todo mundo... Na verdade, eu tô indo pro museu, e vocês? Ah... Eu vou pra lá também. Eu vou pra cidade. Ah, então tá. Eu vou... A gente vai pro museu. Qualquer lugar. Qualquer coisa, você fica com a gente, beleza? Beleza, eu pego um ônibus. Aqui. Ai, beleza, boa. Tá, tudo bem. Ei, 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 a árvore! É, relaxa, eu tô vendo, eu tô vendo. Cuidado! Vambora, a gente tem a capacidade por aqui mesmo. Eu acabei de chegar, então... Mas esse cinto não tá funcionando. O quê? O cinto do carro não funciona. Ah, foi mal, é porque eu acabei esquecendo de consertar. Ai, calma. Tem um posto de gasolina aqui perto? Eu acho que não, só na cidade. Vamos ver. Ah, então vai. Tá, pera, então quer dizer que você também foi atacado por um monstro e achou uma pedra colorida? É, basicamente isso. É uma pedra verde. Só que eu não sei o que faz aí. Eu vim pra cidade pra tentar descobrir mais. Ah, entendi. Então é melhor você acompanhar com a gente, porque essa pedra nós três encontramos, tá? Ah, Pips, eu posso estacionar por aqui? Pode sim, tem... Nos fundos do museu, lá tem umas caixas. Você pode estacionar o carro lá. Ah, beleza, tá. Tem lugar ali também, mas tanto faz. É porque eu não sei, né? A gente encontra essas pedras, melhor a gente não ficar mostrando pra todo mundo também, né, que pedras são essas. Mas vai dar no mesmo se a gente for por trás e pela frente. Aqui, beleza. Tá. Aí, os meus amigos. Ah, e são seus amigos aqui? Pera, deixa eu virar ali, vai. Aqui, deixa eu virar por aqui. Beleza. Isso, boa. Aqui. Ai, caraca, tá, posso entrar. Dá pra você não bater, hein. Olha, o portão é pequeno. Relaxa, relaxa. O portão é pequeno. Aí, beleza. Aí, boa. Tá, boa. Ah, relaxa, acho que não tem problema não. Cadê? Ele nem tirou carteira ainda. Ué, uau, eles são por conta de dinossauro. Eita, que irado, mas os amigos dela sumiram, né? Peraí, é verdade, tinha duas pessoas aqui. É verdade, se a Cris entraram, eu não sei, mas... Deve ser entrado ali, ó. Tem uma câmera aí? Ai, deixa eu vir. Tira uma fotominha aqui. Tira uma fotominha aqui. Tá, calma, 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 ó. Ó, o flash, três, dois, um... Tá, calma, aqui, beleza, vai, vai tirar. Ai, caraca! Ui, ai, meu Deus. Ei, Pedro. Pedro, 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 Pedro. Eu caí aqui dentro, tem uma passagem secreta. Ai, você caiu também, toma cuidado. Ô, Pedro. Oi. Tá tudo bem? Tá tudo bem, pode descer. Eu não vou descer, não, tá louco? Desce logo. Não, não vou descer, não. Pimps, cuidado, desce também. Ai, 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 ai. Boa, boa. Beleza. Ai, caraca. Que irado. Eu trabalho aqui há um ano. Eu nunca soube daí. Pera, você trabalha aqui? Você trabalha aqui? Sim. Caraca. Desde quando? Faz um ano. Nenhuma pessoa. Quem? Pimps, por que você não fez isso aí? Mica. Ai, calma, calma, relaxa. Eu explico. É o seguinte, eu sou o Pedro, esse aqui é o Abacate, acho que você também já conhece ela. Será que eu registro esse momento? Não, para de filmar esse negócio. Aqui, pronto, foi mal, foi mal. Tá, é o seguinte, deixa eu explicar tudo então. A gente veio aqui só para descobrir mais sobre alguma coisa. Meio que um monstro atacou a gente e a gente conseguiu pegar essas pedras. Ah, você é curioso. Calma, gente, calma, calma, deixa eu explicar. Foi mal, foi mal. A gente foi atacado por um monstro há um tempinho atrás e a gente encontrou essas pedras. Sei lá que pedras são essas. A minha é verde, ó. A gente estava tentando descobrir o que é. Encontrou uma verde e ela encontrou uma rosa. Ah, eu sei o que são isso, são as Energemas. Elas são pedras de muito tempo atrás que possuem um poder de dinossauro. Poder de dinossauro? E tipo, elas foram protegidas pelo guardião e pelo que ela escolheu a gente para os seus novos Power Rangers. Peraí. E o Tiranossauro Rek? Eu sou o Tiranossauro Rek. Eu sou o Tiranossauro Rek. Vou ter a palavra de um terceira. Não, Tiranossauro Rek sou eu. Tem mais dois ali atrás. Você precisa saber falar normal, cara. Você tem que dar um jeito nessa sua fala. Me desculpa, eu não conheço as palavras de vocês ali. Eu não estou entendendo nada. Sei, tem muita gente falando, eu não estou entendendo nada. Eu também. Tá, é, calma. E aí? Gente. O que? Gente. Ah, gente. Prazer. Tá, e aí? Ué, peraí. Por que aquele doido está ali dentro? Tá, oi, gente. Mostra. Vem cá, vem cá. Como assim, monstro? Ai, meu Deus. Tá. Ai, tem um monstro. Ai, é a vassoura que suscura. Tá, relaxa. Ah, e aí, galera? A gente está tentando descobrir o que... Eu te conheço. Ah, sim, a gente se encontrou. Qual que é o seu nome mesmo? É, está. E aí? Ah, e o seu, azulzinho? Prazer, Alex. Alex, tá, tudo bem. Ele fala meio estranho. Mas tudo bem. É o seguinte, como assim Power Ranger? O que é o Power Ranger? Sim, a gente também tem ainda gemas, olha aqui. Uh, o quanto é preta, o quanto é azul. Eles são... Ai, o quê? Sim, hein. Fazem rendida, né? Então, é que basicamente isso que vocês pegaram vai dar um poder de dinossauros para vocês. Tipo, cada um vai ter o dinossauro específico. O seu, por exemplo, que é o vermelho, é o tiranossauro Rex. Ah, que absurdo! E o rosa é o Triceratops. Pera, como que é? O verde é o quê? É o Velociraptor e o dela é o Triceratops. Triceratops? Ah, eu fiquei com o dinossauro rei, é... E eu tô rapidão. O dinossauro é melhor que seu, Baton. Não é rapidão, mas a gente... Calma, calma. O quê? Olha, é que tem 10 delas. Só que a gente só encontrou 5. E a gente precisa pegar 5 logo para que ninguém do mal faça. Tem mais 5? 5 dessas pedras? Porque se tu cair em mãos erradas vai ser muito perigoso. E vocês dois aí, azul e de preto, sei lá, vocês já viraram Rangers também? Esse negócio de Power Rangers? Hum, acho que sim. Não tem isso, né? Aton, por que você é meio travado? Ô, Pedro, não conta que a gente virou tem 10 minutos, tá bom? Ah, é verdade, a gente virou já... Pera, eu voltei no quê? Não, não falei nada. A gente já virou há um tempinho aí atrás, mas pera, que alarme é esse? Ai, eu também tô ouvindo. Ai, meu Deus, é que a mão tá com a bomba. O que que é? Tá, vocês precisam virar Power Rangers agora. Como assim virar Power Rangers agora? Tá louca? Vocês precisam ir pra cidade. Não, não vou pra cidade, não. Pra cidade? Vocês não ir, é sério. O que tá acontecendo? Eu só vou ser o Full T-Rex. Eu não vou. Tá, mas o que tá acontecendo? Tem algum ataque? Gente, vou comprar um ataque lá, sim, sim. Ai, meu Deus do céu. Eu acabei de virar o Ranger só pela primeira vez. Eu nunca virei direito, sim. Pelo jeito eles estão feridos civis, galera. A gente precisa ir lá. Tá. Não, galera, eu não sei o que é o Ranger. Eu não virei o Ranger. Eu não faço a mínima ideia. É um super-herói ou é um super-vilão? A gente ganhou um super-herói. É. Ficou super-forte. E a gente também ficou super-forte. Eu e a Pink ficou super-forte. E a gente coloca a Energema nessa pistola aqui. Mas tudo bem. Eu não tenho uma pistola. Você ainda... Ah, porque você não virou o Ranger, né? Você tem que virar pra você ganhar esse morfador. Tá. Beleza. Eu acho melhor a gente indo, gente. Pessoas que estão em perigo e estão precisando da gente. Pois é. Então eu acho que é melhor vocês irem do que as pessoas amiguinhas. Você vai, porque você falou que queria ser o T-Rex. E agora você vai. É, não. Todo mundo vai. Mas quem é o T-Rex é o Pedro. Tá, eu... É isso mesmo. A gente tem que roubar o T-Rex dele. Todo mundo foi escolhido de acordo com a Mika. A Mika falou que as Energemas escolheram a gente. Então todos nós... Exatamente. E como é que sobe aqui? É. Tem um elevador. Aqui é, né, gente? Ah, é. Elevador. Tem um elevador aqui. Ah, aquele elevador. Tá, vambora, gente. Vamos logo. Tá, aí... Tá, desenha sorte pra gente. Tchau, moça. Boa sorte. Vocês vão brisar. Tá, gente. Eu acho que tá logo aqui na frente pelo que a Mika falou da localização. Eita, pera. Vambora. Pega. São vários monstros com uma... Apareceu de novo. Pera. Cheio de lama. Calma. Ô, Pips, não é aquele monstro que a gente enfrentou mais cedo? É ele mesmo. O que ele tá fazendo aqui? Eu avisei vocês. Eu ia trazer ajuda e cá estou. De novo eles? Pera aí. De novo eles? Vocês já viram ele? Já, já enfrentei várias vezes. Sim. São Vivikis o nome. Ué, mas vocês não tinham transformação uma vez? Sim, eu já transformei várias vezes, só que eu esqueci. É porque eu ia meia burrinho de vez em quando. Ah, tá bom, então. Beleza, tá. Eu acho melhor a gente derrota esse cara. A gente derrota esse cara uma vez. Ele não é tão forte, não. Tá, mas como? Que bichos são aqueles ali brancos? Vivikis. É tipo os bichinhos muito fracos. Muito fracos. Tá, eu não entendi. Tá, gente, vamos lá. Vamos transformar. Tá todo mundo pronto? Vamos. Tô pronto. É a hora de morfar. De Nortyard é pronto. Energizar. Me deu poder. Caraca, todo mundo virou. Que louco. Cara, cara. Esses trajes são irados, sabe? Sim. Pera. Uma espada? Como é que faz uma espada? Ah, gente, notícia não disse nada. Na verdade, já veio comigo agora. Eu acho que a gente já tá mais acostumado. Espada. Você não veio espada? Será que é só na segunda vez? Tá, tudo bem, gente. Ó, agora a gente tem que tomar um plano. A gente tem que acabar com esses Vivikis. Esses dois estão mais acostumados. Vocês dois, né? Olha, ele já tá indo na frente. Tá, vamos logo, gente. Vamo todo mundo também. Tá, vamos lá com esses Vivikis. Ataquem eles. Toma. Ô, monstinha, a gente vai acabar com você de novo. Você não vai conseguir acabar com a gente com esses Vivikis. Primeiro tem que chegar aqui. Ah, relaxa. Isso é fraco, é moleza. E vai acabar. Aí tem vários desses Vivikis. Eles são uns bichos... Isso é feio. O quê? Vocês já lutaram com esse monstro na floresta? Sim, é, lembra daquele papo que a gente tava então? Era um monstro, não era uma cobra. É, não era uma cobra. É, que a gente não queria falar pra você, entendeu? É, então. Ah, caraca. Vocês não queriam falar pra mim? Eu creio, minha vingança. É, mas eles também falaram que a gente tava enfrentando um monstro, né? Ai, caraca. Não, é mesmo assim, cobra pra um monstro. É fácil. Ah, vocês já estão acostumados. A gente é a primeira vez, mas pelo menos esse poder é irado demais. Essa espada também é muito top. Mas pelo lado bom, eu tô me sentindo uma cobrada, sei lá. Eu também, eu tô me sentindo muito forte. Eu tô me sentindo heroína. Cuidado aí, preto. Beleza. Porra, vamos acabar com esse cara aqui também. Mais um aqui, ó. Toma. Boa. Ah, acabamos. Boa, já. Cuidado aí. Beleza. Vocês são caras. É, eu falei pra vocês que a gente ia acabar com esses vinges de uma vez por todas. Agora, você tem que desistir, meu querido, senão você vai te sofrer as consequências. Desistir? Nunca. Gente, vamos lá. Vamos acabar com eles. Ai, beleza, porra. Caraca, esse bicho é muito estranho, mas... Eles são bem fracos. Ah, bem fracos, é. Pelo que eu lembro, você não conseguiu aguentar nem eu e a Pimp juntos, entendeu? Então, você não vai conseguir. Beleza, tá. Toma cuidado, o ninja é rosa, preto também. Mas tu mais poderoso. Agora tu mais poderoso. Eu não tô sentindo nenhum tipo de poder a mais. Eu também não. Eu também não. Tá, gente, toma cuidado. A gente tem que fazer uma formação de equipe, entendeu? Cuidado pra não se atacarem, igual já aconteceu e sei lá. Ai, caraca. Mas é que é muito difícil. Vocês são muito rápidos também. Ah, todo mundo é muito rápido, mas... Nunca vai conseguir me vencer. Tá aqui. Você acha mesmo que a gente... A gente já tá te vencendo. Beleza, gente, toma cuidado. A gente tem que acabar com isso uma vez por todas. Se a gente quiser acabar com ele... Beleza. Relaxa. Pessoal, a gente consegue. Vocês que já viraram o Ranger algumas vezes, tem algum plano? Alguma coisa assim? Por favor. Fata nos bristes. Eu não sei. Eu tô pensando em algo, mas eu não sei se vai funcionar. Que plano legal, hein? Ah, calma. É, vamos... O plano A é a gente acabar com esse cara na espadada mesmo e... E o B? E o B eu tenho que pensar ainda. Fugir? A gente é o War Rangers. Ué, o que que tem? Eu nem sei o que é isso, gente. A gente foi escolhido pelas Energemas pra defender com esses moços. Na verdade, eu acho que ninguém queria lutar. Então, escolheram a gente. É, mas você viu o que a Mika falou? Relaxa, a gente não vai desistir. Toma. Beleza, beleza, gente. Eu acho que eu tive o plano. A gente vai ter que unir forças e acabar com esse cara de uma vez por todas, beleza? Pode estar. Tá, como? Tá, eu acho melhor a gente tacar tudo juntos, de uma vez só. O que que vocês acham? Eu acho que eu vou. Pode ser uma boa. Beleza, então no 3, 2, 1, todo mundo cerca ele, faz um circo em volta dele e a gente acaba com ele. Vamos lá! Boa, gente! Acabamos com esse monstro estranho e gosmento. Caraca! Eu falei pra vocês que a gente se atacasse junto, a gente ia conseguir. Eu falei que... É, eu consegui. Ah, você conseguiu. Não, peraí, a gente conseguiu. Ah, tá. Eu posso dormir. Dormir nada. A gente vai comemorar. A gente acabou de deltar nosso primeiro monstro. É, eu gostei. Isso aqui não foi mais algum. Já era, Pedro vai pagar pizza pra todo mundo. Pedro não vai pagar pizza, não. É uma boa ideia. Vamos, vamos, vamos. Tá, a gente comemora alguma coisa. Mas, beleza. Ah, a gente tem que falar com a Mika. A missão foi um sucesso. Calma. Mika, tá por aí? Alô? Oi, eu tô aqui. Ah, beleza. A gente acabou com aquele monstro estranho e gosmento. Eu acho que eles apareciam aí com aqueles Vibics. Eu acho que é assim que se fala. Ah, boa, boa. Mas é melhor vocês voltarem pra base. Isso é só o começo. Tá, beleza. A gente já tá voltando já. Eu vou desligar aqui. Tchau. Ah, caraca. Tá, gente. Avisei já a Mika. Eu acho que não tem mais nenhum monstro por aqui. Isso? Vocês estavam ouvindo também? Ah, uhum. É, é só o começo. É, foi o pós-relhado. Tá, é o seguinte. É, é só o começo. Pelo que ela falou, a gente vai enfrentar muito mais, né? Vocês dois já estão se transformando. Como é que se transforma? É, essa parte eu ainda não descobri. A gente já enfrentou ele sozinho. Imagine aquele monstro. É verdade. Pois é, esse é o problema. É. O quê? A gente não pode se transformar na frente de todo mundo, não. Por quê? Mas não tem ninguém aqui. A gente é da rua. Ah, assim, no meio da rua, aquela diga. Ah, tá. Sei lá, identidade, alguma coisa assim. Mas olha o lado bom. Se a gente se transformasse aqui, todos iam saber que eu ia ser o famoso. Não, mas... Eu ia receber muitos seguidores. Mas assim, as pessoas que você ama, sei lá, vão descobrir que você é um Power Ranger e os vilões que estão já atrás da sua família. Mas tá tudo na fazenda. Mas eu sei, mesmo assim, em qualquer lugar do planeta a gente pode encontrar. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas vale a pena ser famoso. Não vale não. Ah, pelo amor de Deus. Eu gostei. Tá, vamos voltar para o museu e a gente lá comemora lá dentro. Tá, o museu é para lá. Vamos, para aqui, ó. Ai, caraca, que cansaço. Mas pelo menos eu vou do bem nesse negócio de hambúrguer. E aí, tá separando já as bebidas? É, isso aqui é milk shake, só que é para mim. Para você, eu... Ué, eu tenho que entregar para os outros? Morre. Pronto. O que é isso? Pedra? Prato. Pronto. Ninguém... Prato? Aí, eu falei que ia ser uma coisa. Ninguém come prato de pedra. Ninguém come... Ai, meu Deus. Na minha época, sim. É melhor você deixar essa parte de prato para mim, que eu separo o prato. Não sei, gente. Estranho. E você traz esse comida, entendeu? É, toma bastante cuidado. Não, eu não posso ir. Hambúrguer. Ah, hambúrguer. Ó, esses hambúrgueres são os convidados do museu, ouviu? Esse aqui é meu. Que? Que... Gente, esse hambúrguer eu acabei de fazer, tá quentinho. Não é para vocês colocar a boca... Ô, ô. Alex, tira o queixo daí. Hambúrguer. Não é para você encostar o queixo aí. Eu acabei de fazer esses hambúrguer, não é para ninguém comer, ouviu? Ah, cara. Ah, o quê? É só um. Ah, oi? Eu acredito que a gente estava salvando o mundo agora há pouco, e agora a gente tem que ficar entregando hambúrguer. Concordo, esse shake é meu. Calma, não. Eu pensei que eu ia sair dessa vida. Vocês ouviram. A amiga falou, a gente tem que guardar a identidade. Isso aqui é um ótimo disfarço. Pra quê? Oxum. Eu não conheço mais fazer hambúrguer, eu pensei que eu ia morar com isso. Pedro, a gente usa um capacete. Eu sei disso, mas a gente tem que manter a identidade. Ah, e aí, Stan? E aí, como é que estão aí? Tô fazendo bastante hambúrguer? Ah, eu tô fazendo bastante hambúrguer. Por favor, ele faz hambúrguer bom. Olha, eu tô entregando, hein? Faz mais, que eu vou entregar mais. Ah, você tá só entregando. A gente tá aqui, né, mano? Mas eu até gosto de fazer hambúrguer. Vocês gostam? É, você também tá entregando, né? Eu deveria estar comendo. Vamos, Pimps, vem. Quem comendo é? Vocês são trabalhadores. Oi. Hambúrguer é bom. Muito obrigado. Você comeu o meu hambúrguer? A meu, a Pimps levou. Eu comi. Ela comeu? Ah, ele comeu o hambúrguer. Ele comeu. E eu tenho que fazer um hambúrguer a mais agora. Eu vou tomar milk shake, então. Não é pra tomar milk shake. Abacate, você tem que me ajudar. Pedro, aqui é calor. Eu vou voltar com a mão na massa. Eu vou voltar aqui fazer outro hambúrguer. Bom dia, bom dia, gente. Gente! Pedro, trabalha, vai. Caine, vamo louca. Oi, 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 Mika. Não preciso fingir. Eu sei que você não tava trabalhando. É, meu Deus. Eu esqueci de entregar os comunicadores pra vocês. Comunicadores? Foi mal. Como assim? É, porque tipo, eu esqueci. Tava em manutenção, eu esqueci de entregar pra vocês. E vocês precisam ir pra cidade agora. Eles estão de novo atacando a cidade. Um monte de vive. Quê? Um vive de novo? De novo. Tá, tudo bem. A gente vai lá. Mas e o restaurante? Tá cheio de gente ainda esperando. E agora que eu tava trabalhando? Não se preocupa. A gente tem outros funcionários competentes. Ah, é. Né, Abacate? É pra manter a identidade. Tá, tudo bem. Tá, trabalho pesado. Se não tem problema, a gente vai lá. É, pimps. Uma coisa boa, uma coisa ruim. Ah, o Stan derrubou o hambúrguer. Ah, ele derrubou o hambúrguer. É, deixa eu ir. Desculpa, cara. É o seguinte. Uma notícia boa ou uma notícia ruim? Uma notícia ruim que os vivos estão atacando. Uma notícia boa que você vai sair do trabalho agora. Aê, é. Tá gritindo. Não aguento mais ver o hambúrguer. Vamos lá, gente. O Stan. Não aguento mais ver o hambúrguer. Não aguento mais ver o hambúrguer. Desculpa. Ai, que dia trabalhoso. Vambora, gente. A gente tem que ir rápido. Ai, eu preciso do meu banheiro. Nossa, que doido de barriga. Mica, manda pra gente as coordenadas. Loca ação. Tá, vamos lá, gente. A gente tem que acabar com isso logo. Ai, caraca. Meu Deus, mas vivos. Nós nem temos tempo de paz. Tá, gente. Pelo que eu fiquei sabendo, é por aqui. É, tem vários vivos. Nossa. Ai, meu Deus. Aqui vai voltar a fazer hambúrguer, gente. Tchau. Que voltar... Ué, você não era você que ia lutar, salvar todo mundo, ao invés de fazer hambúrguer? Ah, que preguiça. E você nem faz muito hambúrguer agora. Você não entrega. O quê? Vocês entenderam por que eu falei que só tinha gente pra ser branger? Ninguém quer ficar o dia inteiro. Tá bom. Não esqueça do objetivo. A gente tem que encontrar as outras energias. Eu tô há anos. É verdade. Você tá aqui há um tempão, né? Tá, tudo bem. Gente, tomem cuidado e vamos juntar forças de novo, beleza? Peguem suas energias e vamos se transformar novamente. Tá. Todo mundo em posição? Vocês estão prontos? Vamos. Sim. É hora de morfar. Dino Charge é pronto. Energizar. Me deu o poder. Boa. Conseguimos novamente. Ai, caraca. Eu nunca me acostumo com isso. É muito top, velho. Tá. Todo mundo pronto, gente? Vamos lá. Vamos lá, gente. Não desistam. Fiquem juntos e a gente consegue acabar com esses vivics, sei lá. Ainda não. Ainda não. A gente não me acostume. Escuta tudo. Então você acertar, galera. Tá, relaxa. Se alguém estiver precisando de ajuda, são bastantes hoje. Tô com ajuda. Se avisa. Tá precisando de ajuda? Tá precisando de ajuda? Ai, caraca. Ai, 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 ai. Você tem dois aqui. Ai, 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 calma. Tô ajudando você. Calma, beleza. Tá chegando. Ai, você acabou. Boa, boa, boa. Boa, boa. Tá. Ai, eu vou acabar aqui com esses aqui. Nossa, tem que estar do lado também. Sim. Tem vários. Eu acho que tem muito mais do que os outros, mas pelo menos a gente não tem um daqueles monstros feios que a gente enfrentou ontem. É que eu fico de cara. Ai, a Rosa tá precisando de ajuda. Calma. Ah. Beleza, boa. Eu não sei, é bem que a Mika falou, né, que tem aquele cara lá, Sled, eu não lembro o nome que ela falou. É isso sim. Mas a gente tem que acabar com eles e encontrar as outras energias. Mas ela falou que tem um tal de Sled, que lutava com o guardião, que eu não sei, não entendi muito bem. Toma. Beleza, boa. Tá, gente, se tiver alguém precisando de perigo, precisando de ajuda, na verdade, fala comigo. Vocês vão me ajudar muito aqui. O quê? Ai, calma, calma. Ai, deixa eu te ver. Beleza, eu tô ajudando. Azul tá de boa aí? Tô ajudando, pode ajudar. Tá, tudo bem. É, se bem que ele tá mais experiente, né, com isso. Então, sei lá. Ai, beleza. Experiente só de lutar, de cabeça é burra ainda. Ah, uou. Pode falar assim, Azul? Não, eu tô brincando, hein. Fala assim, B. Tá, beleza. A gente tem que andar o mais rápido possível e voltar pro emprego. A gente tem que fazer mais hambúrgueres. A gente tem que trabalhar depois? Ué, lógico, pra manter a identidade. A gente não pode dar uma fuga do emprego, não? Não, que fuga do emprego? A gente tem que trabalhar pra manter a identidade, gente. Já falei pra vocês. Pode chegar aqui perto. Ah, beleza, eu sei, mas sei lá, né. Tem que tomar cuidado. Ai, ai. Ai, cara. Vamos logo. Eu quero dormir. Esses nãos não parecem que acabam nunca. Eles sempre estão aparecendo mais aqui. E comer um lanche. Boa, 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 boa. Ah, tem muitos. Tá, beleza, por aqui. Vamos acabar com ele, gente. Tá quase acabando. Beleza, acaba com esse. E vamos nesse aqui. Toma, toma, você também. Gente, tem aqui na frente. Tem aí na frente? Tem, tem aqui dois. Ah, não. Não é possível que tenha mais dois aí na frente. Não, só dois, relaxa. Beleza, beleza, tá. Eu consigo. Vamos acabar com esses. Vamos acabar com esses aqui. Que beleza, boa. Aqueles rangers. Eles acham que vai ser fácil assim? Vibix, juntem-se. Ah, o que tá acontecendo? Acho que isso não é um bom sinal. Mika, eles se juntaram e ficam gigantes. O que a gente faz agora? Vou mandar um Zort pra vocês. Usem o poder deles pra derrotar esse monstro. Beleza. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não gosto de fazer hambúrguer, só não gosto que vocês comam os meus hambúrguer, né, Abacate e Alex? Eu não gosto que o Stan derrube os hambúrguer no chão. Hambúrguer, quero, vambora, hambúrguer, hambúrguer. Ai, meu Deus, quando eu falo de hambúrguer, eu fico animado, mas tudo bem. Parabéns e também, parabéns, Pimps, vocês também foram muito bem, a gente começou agora, né, o Abacate também. O Abacate não vai ouvir eu, porque ele não quer trabalhar, mas tudo bem. Vamos lá, gente, vambora, vamos fazer mais hambúrguer. Boa, tá, chegamos. Toma cuidado, pra você não cair de novo. Mico, não foi. Boa, a gente conseguiu, Mico, foi tudo bem. A gente conseguiu, derrotei todos sozinha. Com certeza. Tá, calma, quero parar todo mundo aqui. Como assim? Eu tô perdido. Mil anos, eu não tô entendendo, toda hora que você fala que tá descansando muito, já faz muito tempo, como assim? Não tô entendendo. Eu achei que você ia contar pra eles, Alex. Ele tá minutinho, né? Então, é que... Desculpa. Ele é o cara do tempo. Vocês não envelhecem. O quê? Pera, eu vou ficar dada pra sempre? É que as energias não deixam vocês envelhecerem. Pera, eu vou ser linda e maravilhosa pra sempre? Eu vou ficar com 18 anos pra sempre? É, eu vi os dinossauros. Ah, legal. Claro, entendi. Pera aí, então ele não faz isso. Como assim? Ele é um homem das cavernas? Exatamente. Exatamente. Então por isso que você fala meio estranho? Exatamente. Exatamente. A gente é imortal? Caraca. Tope. E você? Tem quanto tempo? Tem um tempo aí, tá? Ah, você parece mais normal. Tá. Legal. Ah, por isso que eu vi essa caverna aqui. Porque ele dorme aqui? Você dorme aqui? Sim, ele dorme aí. Ele dorme na caverna. É. É, o homem das cavernas faz sentido. É verdade. Faz sentido. Mas tá bem. Mano, foi muito irado os odds. Eu curti muito. Pelo menos o meu. Eu curti pra caramba, não sei vocês. Você não vai falar nada? Eu curti bastante. Eu prefiro o para-sal. Ah. O meu tira um sal rex é muito maior que os seus. É muito mais rápido. O meu atrecerá pode ser melhor que todos. Ah, para de reclamar vocês. Tá bom, a gente já descobriu. Todos são ótimos. É melhor. Todos são ótimos. Todos são muito bons. Mas, Raquel, acho melhor a gente descansar, né? Descansar um pouco. Ah, não. Eu tenho trabalho. A gente nem vou voltar pro trabalho. Eu disse que é o meu preferido, mas não posso falar quem é. Só uma perguntinha básica. A gente vai voltar pro trabalho? Ah, então… Por favor, só hoje. Uma folguinha. Uma folga! A gente chegou ontem! Tá bom, tá bom. Uhul! A gente vai fazer comida. Tá, tudo bem. Agora quem quer treinar? Vou fazer comida. Eu, vamo lá. Treinar? Eu vou tirar um… É, eu vou treinar um pouco a espada. Meu filho, se a gente tá de férias, a gente não vai treinar. A gente vai pra praia. Não se acostumei muito com isso, viu? Só vai ser eu e a Pimps, beleza, Pimps? Bora treinar. Ele quer a sopa de pedra. Que sopa de pedra? É! Ô, Alex! Ai, ele foi lá atrás. Tá, amiga, a gente… Ah, a gente ia falar que sopa de pedra tá muito ultrapassada agora. É, um pouco. É… Assim, pra você pode ser gostoso, mas pra gente é meio estranho. Eu faço tudo pra mim. Tá na panela. Mika, a gente vai treinar um pouco, eu e a Pimps então, e qual que você chama a gente, beleza? Ai, eu tô muito cansado, sério. Eu não tô aguentando muito treinar, meus braços são… Eu acho que eu não vou lutar por uns três meses. Não, três meses não tem como, mas a gente treinar pro time inteiro, né? É… Ah, e cadê os outros, né? Eu não sei. É. 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 Quem tava comendo hambúrguer? Eu? Peraí, você tava. Eu acho… Ele tava. Eu acho que a gente precisa de um aumento desses dois aí, ó. Uma redução do salário. Qual é? É, foi aqui assim. A gente trabalha e o Stan derruba os hambúrguer, sabe? Vocês ouviram um dinossauro? Aí, ó, ó. Isso daqui. Hã? Dinossauro. Quem tava… Ah, Alex, vou tirar uma sonequinha. Eu achei que era um elefante. Eu aqui entregando hambúrguer, ele dormindo. É isso. Mas pelo menos ele treinou um pouco. Entregando? Não, não. Eu tava treinando. Eu tava treinando também. Eu concordo com a amiga, eu também vi vocês comendo. Hã? Ai… Por que que você tá com esse hambúrguer na mão? E esse milkshake aí que eu vi? É, eu também… Gente, cliente. Tá, tudo bem, ó. O que vocês tão fazendo? Eu e a Pimp já treinamos aqui. O Alex treinou um pouquinho só, só que ele foi dormir depois, né? Não sei o que aconteceu. E vocês dois tem que treinar ainda hoje, tá? Não vou deixar passar reto. O que? Me ajuda aí, me ajuda aí. O que ajuda aí? Você é Power Rangers, tem que defender todo mundo. Como é, cara? A gente é boba do Atlântico. Não, oh… As pessoas vão estar em perigo. Você vai fazer o quê? Tacar hambúrguer nelas? Não, vou fazer isso aqui, ó. O que? Pode comer, tomar milkshake? Tá, tá. Pega pra mim. Pera, que é lá mesmo? Ai, meu Deus, mas… Ah não. Alex, com medo. Ah não, gente. É um minuto disso que eu já tenho. Tem muitos objetos entrando na atmosfera da Terra. O quê? Vocês precisam ir pro lugar disso agora. Briga! Como assim? Eu vou mandar localização. Briga, briga. Você não tem que ir pra lá agora. Ai, meu Deus do céu. Tá, a gente tem que ir. A gente não pode… Ou, pode deixar uma bug em cima do computador? Hum, tá. Tá, vambora, gente. Tem que resolver isso. A gente tá cansado, Pimps, mas é melhor a gente ir depois e descansar. Tudo bem. Manda localização pra gente que a gente tá indo lá, beleza? Tá indo, né? Tchau, moça. Vamos lá, gente. Vamos logo. Vamos. Tá, gente. O que a amiga falou é por aqui, só que tá no meio de uma floresta toda estranha. Essa floresta é gigante. Não. Tá, vocês estão prontos, gente? Ó, prepara-se porque… É. Eu não tô prontos não, vou embora. Mais batalhas, mais batalhas. Sim, mais batalhas. Eu tô muito cansado porque eu tava treinando até agora. Vocês dois aí, ó. Vocês estavam de preguiça, não estavam fazendo nada, tá? Ei, eu tava treinando também. Fecha sua boca. E você aí, ó. O verde e o preto. E você tava roubando hambúrguer. Tava levando hambúrguer. Nem vem. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos concentrar, gente. E vamos atrás desses monstros. Ela deve ser um daqueles Vivics de novo. Ai, meu Deus do céu. Tá, será que a gente não vai ter nenhum momento de… É… Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho… Pera, tem vários Vivics e dois daqueles monstros do Sledge. Isso é uma piada, não é? Vocês são os Rangers que destruíram o meu monstro? É… A gente… É os Power Rangers. Mas é claro. Mas vamos ao assunto principal. Me devolvam as Energemas. Elas são minhas, seus vermes. As Energemas não pertencem a ninguém. Muito menos a você, Sledge. Meu velho amigo, guardião. Você achou que tinha me destruído? Mas eu tenho um jeito de voltar. E agora… Eu vou ter o que é meu por direito. Eu não irei deixá-lo fazer isso. Ai, meu Deus. Tá, gente, a gente tem que ajudar. Beleza. Ó… Alex, enfrenta o Golem… Ahn… Sei lá… Stan, enfrenta o Movadeus… Pimps e Abacate. Vem comigo nos Vivics, beleza? Tá, beleza. Vamos lá, gente. Vamos lá. Se precisar de ajuda, avisa… Ih… O guardião tá lutando contra o Sledge. Tá, beleza. Vai logo. Vai. Tá, gente. Tomem cuidado. Beleza, boa. Mano, tem muito daqueles Vivics. Ei, galera. O quê? Se precisar de ajuda, me chama, tá? Ok. No caso… É… Stan… E, Alex, tomem cuidado. Vocês estão com os monstros. Ai, ai, ai… Toma. Toma. Ai, meu Deus do céu. Galera, eles são muito fortes. Arrasca, arrasca. Não pense nisso. A gente tem que ajudar o guardião. Ele tá contra o Sledge. Ai, pena. Aquele Movadeus parece ser forte. O Golem também. Se vocês precisarem de ajuda, só chama a gente, beleza? Não cogita. Ok, Alex. Eu adoro, liga. Isso aqui seria um bom trabalho pros Zords, não seria? Não vai ser tão difícil. É verdade. A gente chama eles de última ocasião. Se a gente precisar eles depois, a gente não vai ter como. A gente tem que esperar uns aqueles monstros que eu ganho. Isso aqui é o último que eu consigo. Beleza, boa. Pega, ajuda aí. Tá. Ah, peraí. Você tá enfrentando o Golem ainda. Fica focando no Golem. Ah, beleza, boa. Tem muitos daqueles Vivics. Galera, eu tô cercado. Tá cercado? Tô cercado. Pera que eu vou te ajudar. Ai, eu tô com bastante aqui também. Beleza. Vem logo. Ah, tá. Vamos lá. Vamos acabar com esses Vivics de uma vez por todas. A gente não pode deixar o Guardião perder pro Sledge. Ah, e ele é um mestre disso tudo. Temos que derrotar o Sledge hoje. Isso tudo vai acabar. Pedro, é muito. Ah, eu sei que é bastante. Eu não posso desistir. Eu tenho que descobrir onde tá meu pai ainda. Mas peraí, então esse Sledge, ele controla os Vivics, é tipo isso? É, pelo que eu sei e pelo que a Mika falou, ele é um chefe disso tudo, né? Mas não deve ter um, sei lá, um sub-líder, alguma coisa assim. É, eu não sei. Eu acho que se ele acabar, ele não vai acabar também os Vivics. Ai, a gente tem que tomar cuidado. Só isso que você quer até agora. Boa. Beleza, boa. Eu vou acabar com você. Eu não vou deixar isso acontecer. Seu Rangerzinho inútil. Até seu mestre correu. Você deveria fazer o mesmo. Nunca. Eu não tenho tempo pra isso. Tenho mais o que fazer. Aquele quartilhão ainda conseguiu me ferir. Eu tenho que ir. A gente se vê, Ranger. O quê? Pra onde que ele foi? Caraca. Galera? Eu tô machucado. O que aconteceu? Pera, vocês também? Ai, meu Deus do céu. Cadê o Stan? Stan? Você tá bem? Stan? Ei! Aquele mal do meu Deus. Levanta. Você tá bem? Tá tudo bem? Parece que aquele mal do meu Deus acabou com você. Sim, ele era bem forte. Aqueles monstros são difíceis da gente enfrentar sozinho. Eu pensei que eu ia derrotar, mas o Alexa doi. Tá, relaxa. Ai, gente. Pelo menos o Zed foi embora e levou aqueles Vivix e aqueles dois monstros pra casa. Cara, isso é trabalho de um Zord. A gente não tem essa força o suficiente ainda. Ainda? Sim, mas o problema é que os Zords, como a Mika falou, eles são tipo um problema específico pra monstros gigantes. A gente não pode gastar as energias dele assim toda hora, entendeu? Ah, mas ele vai gastar as nossas, então vai dar no mesmo. Sim, então. Se a gente ficar sem energia num monstro gigante, ferrou pra gente. A gente não consegue usar. Ai, cadê o cara? Exato. Cadê o cara? O que? Oi. Guardião. Eu achei que você tinha, sei lá, saído. Não ia voltar mais. Me desculpem. O que que eu vi? É porque eu fui fugido. Tá. Não, relaxa. Pelo menos a gente conseguiu, sei lá, acabar com aquele Zled. E você, pelo que eu vi, parece que feriu o Zled também, um pouco pelo menos? Sim. É que ele realmente é muito forte. Eu posso ter causado algum dano nele, mas é que sabe, eu já estou velho. E já faz muito tempo que eu estou aqui na Terra. Sim. Então já está difícil pra mim. Tá, mas pelo menos a gente conseguiu lidar com ele. É, mais ou menos, né? Se você não tivesse ferido, a gente ia se perder. Eu que tenho que te agradecer por ter me ajudado. Não, relaxa. É o mínimo que eu podia fazer, né? Você é 100% careca, tipo, 100%. Calma, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu sou um guardião. Foi mal. Crianças, né? Prazer. Bom, agora eu tenho aqui, Rangers. Passem as informações pra Mika. Tá. Ela já me ajudou, então ela vai ajudar vocês. Ok, tá. Tchau, guardião. Até duas... É. Mas que mal educado, ele nem espera um... Que mal educado, você sabe como que ele é. Por isso mesmo, ele tem que dar um adeus. Ele aparece homem toda hora assim. É esquisito, né? Então... Vocês já viram ele alguma vez? Aham. Aham. Eu gosto dele. Tá bom. Ele, pelo que a Mika falou, foi ele que juntou os enegemos dos dinossauros. Então... Então, peraí. O quê? Ele que deveria ajudar a gente. Não a gente que deveria ir atrás disso. Ah, se bem que a gente é homem. É, realmente. É um herói, Bacate. É, tem que tomar... E pra gente chamar ele de careca? Sim. Eu não sei o nome dele. Ele não é careca. Ele tem muito... Ele acaba só na sua cabeça. Não faz atenção no que a Mika fala, não? Ah, eu só quero ver quando ele se irritar e colocar você numa prisão cheia de jacaré, tá bom? É verdade, tá vendo? Nossa, mas eu tô cansado, hein? Mas agora... Vamos comer hambúrguer, gente. Vamos hambúrguer, não. Vamos, 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 vamos. Eu acho que eu vou dormir uns três dias. Não, mas eu acho que eu vou descansar, gente. A gente treinou de manhã. Ela escabou, ela escabou. E a gente veio pra uma missão que a gente foi destruído. Ah, ah. Vocês treinaram. Ah, é. Eu tô de folga. É, de folga. Eu vou comprar roupa no shopping. Quebrado, mas... Você vai comprar roupa agora? Tá bom. Ai, meu Deus, eu vou descansar. Eu vou dormir um pouco, eu tô muito cansado. Não sei vocês. Cada um da sua vida. Tá, vamos lá, gente. A gente tem que também dar as informações de todo o relatório pra Mika. Porque ela sempre... Você fala. Ah, como sempre, né? Eu não sei muita coisa pra explicar. Ai, caraca. Bom descanso agora. Seria uma ótima opção. Ai, não tô aguentando mais. Pelo menos eu já cumpri o meu horário. Agora só falta o Batac, se não me engano. Eu cumpri o horário dele e tá tudo certo. Ah, tá. Deixa eu ver o que eles estão fazendo na base. Ah, eles estão o dia todo lá. Que hoje é o dia de trabalhar. Eita. Mas o Alex já enfrentou já um tigre que tinha umas unhas gigantes na boca. Assim, ah. Que que você tá conversando aí? Ele é grande? Tigre é pequenininha. Ah, eu te contei já. Seu lembrão. Que tinha que ter um negócio gigante na boca. Eu não sei o nome dele. Ah, calma. O caminho de chegar. Qual é o assunto aí que tá rolando? Onde a gente sabe. Ah, ele tá falando sobre o que ele enfrentou já. Ah, vocês estão conversando com ele. Ah, eu enfrentei um monstro chamado... Fury. Fury, eu te contei. Olha! Não. Mas é que... Anos que se fala, né? Anos, anos, anos atrás. Quem é esse Fury? Não sei. Você não sabe? Não. Não. Basicamente, ele era um capanga do Sledge. Basicamente, o guardião, ele explodiu a nave do Sledge. E ele deveria estar lá dentro, mas de alguma forma ele sumiu. Por muitos anos. E agora ele apareceu. Tá, pera. Foi muito bom. Então, Fury era um capanga do Sledge e sumiu. Também, vocês não falaram que viraram para o Ranger esse tempo aí? Sim. Ué, mas... Ele já virou, já. Calma, o Sledge... Ah, mas vocês usavam pra... Não tinha capanga? Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Tinha, mas o Sledge tava sumido. Ah, então vocês viraram a Ranger pra quê, então? Pra salvar a população, em algumas vezes só. Mas não tinha ninguém. Salva a criança. Ah, acidentes, essas coisas. Não. É policial. Tá. Ah, então a gente virou Ranger na época certa. Na verdade, não é nada. Eu queria ter pegado a época deles, eles não fizeram nada. Resumindo, eu treinei mais que vocês. É, só que ele não teve poucos vilões pra você assim, lutar, 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 né. É, mas… Contando vilões que a gente enfrentou em treinamentos, das que a gente chegou, foi eu e a Pimpz que tem as mais. É, eu concordo. É, eu concordo. Êêêêêêê! Você só comeu, cara. A Pimpz, ela conseguiu treinar ainda e fazer compras comigo, voltar a treinar de novo. Compras? Ah, eu não sei que elente que treinou antes. Como é que fica? Então por isso que eu fiquei só na cozinha hoje. Eu, Alex, essa questão mais vai. Não, ela tá fazendo um trabalho super importante. Alguém fala de mim, eu não faço nada aqui pra vocês. Tá bom, Abacate, você comeu dois hambúrgueres no dia. Inclusive, você tá me devendo o dinheiro do lanche. É, ó, você já comeu já. Hambúrguer. Você não vem roubar mais hambúrguer, não. E agora, quem vai pra carga horária é você, tá, Abacate? Que eu fiquei trabalhando, é você. É nunca que eu vou pra lá, gente. Mas ele ia, é a mesma coisa que não me consomera nenhum, né. É verdade, você tá bom. Olha aqui, se eu não trabalhar, eu ainda vou ser um Power Ranger. Me demite. Que demite. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você tem que ter dinheiro pra comprar essas coisas também, né. Minha cabeça é outro mundo assim. Ele dá mais despesas do que lucro, sinceramente. E o olho é isso. Pior que é verdade, pera. Ah não, de novo, não, de novo. Alessio, com medo de novo. Nossa, ó, gente, só quero falar isso. Não é possível. Não, 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 não. Tem outros monstros de novo, né. Eu treinei, não, ontem eu treinei com a Pimps e veio um monstro no teu descanso. Eu trabalhei e eu ia ter descanso agora e vai ter monstro. Ontem eu treinei e aí veio um monstro no teu descanso. Vai, vamos. Tá bom. Esse aqui é o abacaxi pelo visto, então... Tá, manda a localização pra gente que a gente vai lá e vamos resolver isso, beleza? Mais um dia. Mais um dia, mais uma vez. Tá, vamos. Tá, gente, pelo que a Mika mandou pra gente, a localização é aqui. Ai, cara. Alex, quer brigar. Alex, quer brigar. Alex, quer brigar. Ah, depois de descansar bastante, você quer brigar, né? Caramba. Vamos. Ah, eu tô quebrado já. Ô galera, olha ali no fundo. O quê? Não é aquele mesmo? Ai, aquele louva-deus. Ai, meu Deus. Tá, gente, vamos chegar lá perto. Tá, primeiramente, vamos transformar, né? Gente, tá tomando o pronto? Tá, vamos. Tô pronto. É hora de morfar. Dino Charge pronto! Me deu o poder! Ai, caraca, boa. Tá. Tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos acabar com esse malvado deus. E aí, monstrei? Como você tá? Ah, faz tempo que eu te vejo, hein? Eu não já derrotei o seu amigo? Eu tô por um tempinho só, mas a gente vai acabar com você hoje. Eu tô por vocês rapidinho. Vem cá, Vix. Fica calado aí, eles são poderosos. Fica caladinho. Vocês são fracos demais. Fracos? Ah, você tinha ajuda lá do seu mestrezinho. Agora eu quero ver com você sozinho. Ô galera, vou lá te ajudar. O quê? Eu não queria falar nada, não. Eles são poderosos. O quê? Mas cara, o Jake Potter, eles são mais fortes. Olha isso. É porque você não treina, né? Mas pra gente tá muito mais fácil. Fica na sua, eu treino sim. Treina, Abacate. De madrugada. Ai, meu Deus. Ai, ai, eu vou treinar você do prato. Ai. Sai pela mão. Vamos, Adeusinha, a gente vai acabar com você. Só espera aí. Olha que invenciante. Oi, pretinho. Tudo bom com você? Sai fora. Aquela vez que eu estava sozinho. Beleza, liga pra ele. Os amigos também, sabia? Não vai acabar coisinhou, mas não. A gente vai se vingar. Ai, tem uma guarda atrás de mim. Nós somos mais fortes que você. Ai, tem muitos atrás do... Ai, beleza. Boa. Relaxa, gente. Eu tô cuidando desses vivem que você queria... Não liga pra ele. É, não liga não. Você estava sozinho. Também é um pouco complicado, tá ligado? Mas a gente agora... É, eu tô meio cercado. Eles estão me focando aqui. Tem muitos ainda aqui atrás. Boa. Tá, relaxa. Toma cuidado. A gente consegue acabar com eles. Ai, beleza. Boa. Apareçam mais. Apareçam mais. Apareçam mais. Mais vivem. Mais, sim. Eu não tô aguentando... Ai, tira isso aqui. Ai, socorro. Beleza, o quê? De onde que vem tanto vivem? Eu não sei, eu não sei. Mas a gente precisa acabar com eles de uma vez por todas. É, a gente tenta. Isso aqui. Boa. Tá, acabei. Acabei com isso daqui. Beleza. Gente, o quê? Nem muito. Nem muito, chegando mais. Tá, pera. Depois de acabar com esses vídeos, a gente junta com esse móvodeus. E acaba com eles de uma vez por todas. Esse mestrezinho, esse capangazinho do sledge. Beleza. É só puxar pra ele, eu acho. Falta mais dois. Tá acabando com... Beleza. Agora faz pra que eu cabo sozinho. Ah, é? Acabam com a gente sozinho? Quero ver. Chega aí, móvodeuzinho. E aí, móvodeuzinho. Ah, eu vou sozinho, eu vou sozinho, você de uma vez. Agora você vai se ver. Agora você vai se ver. Puxa a cauda dele. Ele puxei, puxei. Ele não tem cauda. Ele não tem cauda. Sei lá, que que é isso? É um rabo dele. Ah, ele tem uma rabo dele. Só não deixa ele voar daqui e fugir da última vez, igual ele fez com o sledge. Cuidado, aquele que tem que ter uma coisa. Alex, vai vingar. Vai vingar mesmo, a gente vai acabar com você. O quê? Conte ele voou, deixa eu ver. É, não sei, ele fugiu, né, com o sledge. Eu não vi ele. Ai, eu não tô me ameaçando, foi o Stan. O Stan tá aqui, o Stan. Beleza. Conseguiu. Beleza. Ele é poderoso, cuidado. Ai, tô cansada. Muito boa. Toma cuidado. Ele não é poderoso, ele é resistente. Ele é bastante resistente, a gente tá cuidando de todos nós. Ele é forte também. A casca dele é forte. E pra andar sozinho seria muito complicado mesmo, agora entendo vocês, tá? Ai, eu acho que eu conseguiria sozinho. Ah, você acha? Eu tenho bastante, então. Você quer que a gente deixe você? Ah, gente, vamos deixar ele continuar sozinho. Ah, é? Vamos deixar o sledge sozinho, né? Boa sorte, by the way. Tá, beleza. Ah, gente, vamos acabar com esse moço de uma vez por todos. Eu não tô aguentando mais ver inseto na minha frente. Toma um, então. Ah, boa. Ah, ah, o que funcionou da última vez? A gente atacar em conjunto, beleza? O tempo que a gente atacar em conjunto vai dar certo, porque a gente combina os nossos ataques e eles ficam mais fortes. Então faz a contagem. Ah, você tá achando que vai derrotar todos nós juntos? A gente já derrotou algum de seus irmãos, já? É, mas acabei com o que me garante de acabar com vocês. É, mas agora é cinco. É cinco, galera. É. Acho que é cinco, né? Eu não sei contar. São cinco. Seis. Você lembra que eles têm cinco. Tá, tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos tentar um ataque conjunto. Aí eu tenho que pensar numa estratégia. Eles acham que acabou? Monstro, cresça! Tá, tá, tá. Eu sou o gigante, Rangers. E agora o que vocês vão fazer? Ah, Mika, a gente precisa dos hordes agora. Eu tenho uma coisa muito melhor. Eu acho que eu vou conseguir juntar os hordes. E aí vocês vão ficar muito mais fortes. Girossauro! Viseratops! Estegossauro! Que incrível! Ah, mas eu queria estar lá. Eles vão conseguir. Tenho certeza. Nossa, que irado, velho. Tá, gente, se concentra. Vamos acabar com esse monstro de uma vez por todas. Tudo bem, gente. Vamos à furadeira do Zord e do Triceratops. E vamos acabar com esse monstro. Tá, vamos nessa. Vamos! Força máxima! Furadeira! Nossa! Caraca, foi incrível! Eu achei que... O colega adorou! Eu achei que não tinha como melhorar, mas foi demais. Sério, aquela sala lá onde a gente pode encontrar os hordes é muito louca. Ah, eu gravei. Eu queria ter participado também. Ah, foi mal, gente. Mas a formação do Megazord só tem três hordes. Ai, meu Deus do céu. Para com isso. Depois vocês vão participar também. Eu não sei se vocês perceberam, mas... Cada hordes tem seu lugar específico. Olha o lado bom. Se eu fosse as pernas, eu ia correr rapidão. Eu só vou fazer rápido. Eu não. O meu hordes. Mas olha isso. Mas cada um estudou seus Zords, vocês viram. Cada um de vocês tem uma habilidade específica no Zord. O meu, tirando o Zord, ele não tem nenhuma habilidade específica sem ser gigante. Então, eu acho que eu deveria ficar aí no estandinho. Você fica pra fora. Como vocês vão fazer um Megazord sem eu? Sim, porque ele é a base, sua anta. É, você não percebeu isso, não? Eu acho que tem milk shake no cérebro do bacate. Eu também tô achando, eu acho que congelou o cérebro. Mas tudo bem, vou explicar de novo pra quem não entendeu. O meu Megazord é a base, entendeu? Ele vai ser o corpo. Sim, ele não tem nenhuma habilidade específica assim, entendeu? Mas vocês têm, tipo, a Pimps tem o rabo dela que é tipo uma furadeira. E isso ajuda pra caramba. O Alex tem as costas, que faz uma espada depois. Você tem uma cauda também, que são três lâminas, você lembra? Ai, não! São cortes, tinha uma tesoura. E você? Não sei, eu não lembro mais ou menos. Você é você, entendeu? O meu é como se fosse um laser. Ah, é verdade, isso sim. A cauda dele tem um laser escondido, ele descobriu esses dias. Ele nem sabe. Mas peraí. Então quando eu e o Sanzinho aparecer, vai ter seis caudas? Sim, então eu acho que a gente vai fazer combinações específicas pra cada ocasião. Mas você quer ver? Já sei, eu vou treinar minha mira. Vai ser uma boa ideia. É verdade. E você treina a velocidade com a sua cauda de tesoura. E você treina, sei lá, porque você é uma espada, né? Você treina escudo. Mas a galera que estava com a senhora da arte de Megazord. Ele é uma espada com escudo, né? Então os dois juntos, é, você tem que treinar. Usar de novo? É, usar agora, tá logo? A gente acabou com aquele, louva-al-deus lá. Ah, claro que você vai com saudade. Vai destruir a cidade, cara. É, tem que tomar cuidado. E o meu Megazord, Tiranozord, é, não tem nenhuma habilidade específica, mas ele é a base. Ele é o maior, né? Então eu tenho mais resistência. Não é por nada não, mas usar isso me cansou, viu? É, cansou. Mas vocês perderam lá dentro, é irado. É irado. Eu acho que é o instante. É legal, é muito legal. É legal. Não é só uma poltrona igual os dois, é uma base. Tem muito botão? Você não ficou perdido, não? Não, é só uma basezinha bem simples. Tem coisa lá dentro? Tem coisa. É uma sala toda branca e tem uma... Tem porta-corpo? Copo-copo? Não tem nem nada. É só uma basezinha com a cor que a gente tem, pra gente pegar a espada. É isso. Tem TV? Você sentiu o bapho dele? Não tem TV, não. Que bapho, né? É, ele é um dinossauro. Sim, mas a gente fica na cabeça. Não na cabeça, dinossórdia. Não, eles são máquinas também, né? Ah, tá. Eles são desordens de verdade. Cara, que ira lá, tem o que ira aqui. Tá, tudo bem. Então, quando a gente precisar, a gente vai ter várias modificações, né? E a gente pode colocar... É, a gente... Pera, para não começar. Pode ir treinando. São 10 energemas. A gente pode juntar com os outros 5 que faltam? Vai ter várias combinações. Tem mais pessoas esquecidas, não? Tem mais pessoas e os outros. Sim, é. Temos que achar as energemas, né? Pelo que a gente sabe, não tem ninguém ainda que vira Ranger. Pelo que a Mika falou, né? Só tem as energemas. Mas, peraí. O quê? E se a Mika estiver escondendo as pessoas? E ela é do mal. O que é isso? Ela não, ela é boazinha. Ah, é. Verdade. Meu Deus, eu não vou falar nada. A Mika é do mal e ela ensinou a gente a virar Ranger. Ué, o que que tem? Vai que ela ensinou a gente a virar Ranger para pegar nossos poderes. Não, ela me deu comida. Gente, eu acho que eu vou embora. Realmente, o cérebro congelou. Eu vou embora. Abacate, fica longe do milkshake de amendoim. Uhum. Sério, ele tá fazendo mal para você. Tá fazendo mal. Eu vou treinar minha mina. Tchau, gente. Ai, meu Deus. Você não vai esperar nem a gente? Peraí, a gente vai junto. Ei, ei, volta aqui. Ah, mas como eu falei, o meu pai tem alguma coisa a ver com esse Fury. Eu não sei. Ele já escreveu sobre esse vídeo. Eu acho que não. Você não falou que era um cara com cabeça de leão? Tinha uns detalhes em dourado, uma saia. Então, o meu pai já escreveu sobre esse cara. Ele já escreveu sobre isso? Sim, ele tava explorando cavernas e escreveu sobre esse Fury. Só que ele não deixou muitas especificações. E ele deve ter alguma coisa a ver. Vocês tem? Aham. O Alex tá com muito, tá com muito sono. Mas você só dorme. Vai dormir de novo? Eu fiquei só, o Alex ficou sozinho lá em cima, tá? Alex, limpei. Limpei só. Meu Deus do céu. Ah, limpei. Agora, voltando ação, você tem alguma pista, nada sobre esse Fury? Onde ele tá? Eu preciso falar com ele. Não, na verdade, ele deve estar no espaço, na Nave do Island de novo. Mas a gente não vai conseguir ir pra lá. É, sobre o Fury, lembra? Ah, eu lembro. E aí, o que é que tem nele? Não, na Nave do Island, caraca, a gente não consegue chegar lá. Tá, é o seguinte. Uma nave? É, porque eu não lembro que eu falei que o Fury tem alguma coisa com o meu pai? Uhum. Então, eu preciso descobrir o que é. Porque o meu pai já escreveu sobre esse Fury, só que eu não sei pra onde que ele foi. E o meu pai desapareceu há 10 anos. Numa caverna? Sim, eu fui na caverna que ele tava explorando. Só que não tinha nada lá. E o Fury tem alguma coisa a ver, porque o meu pai escreveu nisso no nível de anotação. Peraí. Será que o Fury pegou o seu pai na caverna? Então, isso aí que eu tô tentando descobrir. A gente pode entrar conversar com algum vilão sobre isso. Sei lá. Mas ele não ia falar, nunca. Mas a gente tem que ter que capturar o Fury e tirar isso dele, entendeu? Ali é um calendário, isso aí. É, eu não sei. É que eu tô marcando os dias que eu tenho que treinar. É, eles estão marcando os dias. Marcar dia 1, dia 2. Eu não vou falar mais nada. O que foi, o Alex? Eu queria entender o que é pai. Pai? É uma figura paterna pra uma pessoa. Tipo, eu sou pai do que é pai, ele vai saber que é paterna. Pai é o marido da sua mãe, entendeu? Não. Pai é a pessoa que cuidou desde você, desde criança. Desde o meu bebezinho. É. Ah, pai. Pai, eu sou o melhor amigo. Não, não sou seu pai. Entendeu? Não. Desde que você era bebê. Quando você era uma das cavernas ainda, entendeu? É alguém que gosta muito de um... É, sim. Quando você era bem pequenininho. É quando você é pequenininho, seu pai é bem velho, entendeu? Ah, entendi, entendi, agora entendi, agora entendi. Ai, agora eu acho que eu vou, sei lá, trabalhar agora é minha vez, né? Ah, agora é minha vez. Não, assim, não quer fazer as entregas pra mim também, não? Não, você vai me ajudar. Não, pegou uma assim, Pedro. Gente, gente, calma, calma. Ah, é melhor vocês irem... Ah, não, vivos de novo não, de novo não. Calma, 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 não é nenhum monstro dessa vez, né? Vivex nem nada. É, na verdade, é uma energema. Eu acho que eu encontrei uma. Vocês precisam ir lá ver se realmente tem algo lá ou se é uma falha nesse sistema. Peraí, 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 peraí. Energema é isso aqui, né? É, a energema que a gente tem, que a gente... Mas peraí, ela tá conectada a alguém ou alguma coisa? Eu não tenho como saber, mas ela tá nessa localização. Ué, rastreia, sei lá, não deve mostrar... Não, ela sabe se tem alguém, entendeu? Ah, tá. E a gente tem que ir lá? Peraí, calma, deixa eu parar pra pensar. Parar pra pensar. Na hora que eu for descansar pra esse vives, na hora que eu vou trabalhar pra esse energema... Eu te falei, você vai trabalhar mais. Então trabalha mais. É. Eu descanso. Tá, é o seguinte, vamos lá, gente. Vamos ver se a energema tá lá, porque se a gente encontrar a energema, a gente vai ter, sei lá, um passo a mais na frente do sled, que não pode encontrar as outras energemas. Não, deixa eu ficar acompanhando, vai. Você já tem uma. Pode, depois a gente tem uma outra. Ah, é isso. Eu gostei, gostei. A gente pode pegar o zord. É verdade, com a energema a gente vai controlar o zord. É, fazer uma transformação. Mais uma energema pra mim. Você já tem uma. Imagina, tem mais uma na equipe, ia ajudar pra caramba. Imagina, tem duas energemas. Mais um amigo. Não, mas pera. Contando que ele não vira zord igual os outros... É verdade. Tá, gente, vamos lá, a gente não pode parar de enrolar. A gente tem que chegar antes dos monstos. Tá, vamos, 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 vamos. Contando pra gente que a gente vai averiguar. Eu já mandei, eu já mandei. Ah, Mica. Caraca, que fábrica enorme, velho. Será que é aqui mesmo? Olha lá, do bom. Pelo menos agora é uma fábrica, era uma cidade antes, né? É. Mas Alex, pode descansar um pouquinho agora. Mas agora não tem vívix, né? A gente tem que chegar aqui e pegar a energia. O que que foi? Ele quer descansar, a gente não pode descansar. De novo. É verdade, Alex. Calma, espera, só espera. Eu não trabalho. O Alex trabalhou muito. Só espera a gente achar energia, mas não tem vívix. Sabe o que eu acho? Eu acho que a sopa de pedra tá pesando no seu estômago e por isso tá ficando cansado. Vocês estão me devendo hambúrguer, hein? Tá bom, tá bom. Gente, vamos achar essa energia maluco e levar pra base. O que? Sim, é só pegar a energia, mas a gente não precisa ficar vestido de Ranger. Ah, a gente tá vestido por... Eu acho melhor a gente ficar vestido. É, vai que alguém vê a gente pela cama de segundão. É que o vilão vê a gente com a energia. E se chegar alguém, a gente já tá transformado, entendeu? Esse pescoço é pesado. Ah, para de calmar. Tá, ó, tome cuidado. Aqui tem uma entrada. Ah, é aqui. Aqui, beleza. Tá, não tem nenhuma cama de segurança. Tá, acho que a fábrica tá abandonada. Tá fechada por aqui agora. Tá. Ah, abacate, você tá com localização? Onde que tá a enezima? Deixa eu ver... É por aqui, ó. Por aqui? Ela colocou no morfador. Tá pitando, tá pitando. É aqui. Aqui. Aí? Mas não tem nada. É aqui. Aqui. Galera, tá pitando. É aqui. Então, será que tá espalhado por algum lugar? Não, deve estar embaixo do chão, sei lá. Embaixo do chão? Vamos, começa a quebrar, vai. Ah, eu não vou cavar nada. Ah, a gente vai ter que cavar isso, sério? Ah, tá, pera. Deixa eu perguntar, amiga, se tá sob solo. Mica? Mica? Alô, alô, alô? Mica? Ah, gente, ela não tá respondendo. Será que não tá pegando um sinal aqui dentro? Não, eu não faço ideia. O colega, você tá com medo de ficar aqui dentro? É aqui, ó. Não tem outro lugar. Só se estiver quebrado, um em cima do outro lado. Ah, tá. Deixa eu tentar entrar de novo. Ah, Mica? Ah, gente, fala de fora. Será que não é sinal, alguma coisa de gênero? Mas é estranho. A gente consegue pegar sinal dentro da floresta. Por que a gente não conseguiria aqui? Então, né? Ah, não sei. Olá, rangers. Ah, não. Ah, não. Mais um daqueles monstros do Sledge. Eu tive a saber. Isso é tudo o plano dele. Tá, mas você tá sem seus amiguinhos vivos aí. Você não vai fazer nada contra a gente. A gente tá em cinco e você tá em um. Eu não preciso deles. Vocês caíram bem na minha mardilha. Ha, 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 ha. Isso mesmo que eu queria. Ô, galera, o que ele tá fazendo? O escolhido foi você. O quê? Pera, você tá bem, Bacati. A gente vai acabar com você. Como vocês vão lutar comigo? Se estiverem muito ocupados enfrentando seu amigo. Tchau, tchau. Ha, ha, ha. O quê? Como assim? Bacati? Bacati? Bacati. Amigo? Seres inferiores. Seres inferiores? Bacati. Bacati, não é pra brincar agora. Você tá bem? Ele te acertou com o poder. Fica na sua. Você sabe que eu sou melhor que você. Eita, o tom de voz, ele mudou. É, ele mudou realmente. Eu não mudei. Bacati, o que você tá falando? Perfeitamente controlado. Perfeitamente controlado. Tá, Bacati, para com essa brincadeira. Acordem. Vamos logo atrás daquele monstro. Eu tô acordado. Você não tá ouvindo? Gente, eu acho que ele tá sendo controlado. Aqui, esse é o Bacati. Eu falei pra vocês. Toma cuidado. Bacati, está calmo. A gente não quer se machucar. Alex, não quer machucar ele. Eu tô calmo. Gente, a gente... Cuidado, gente. Tem que não atacar ele diretamente. Tem que se defender. A gente quer machucar ele. Não, Bacati, toma cuidado. A gente não quer machucar você. Acorda logo. Mas eu quero. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que isso não vai funcionar. Não, é o Bacati mesmo. Ele não gostou muito. Vem. O Bacati, você que se comeu lá. É o Slash que tá contando a sua cabeça. Aquele monstro também. Eu tô controlado. Você não tá ouvindo. Eu tô de boa. Não tem que ir me controlar. A gente não fala assim. Toma cuidado, gente. Eu tô falando normal. Ah, beleza. Você não tá falando normal. Tem nada de atacar a gente. Eu já falei que eu tô falando normal. Não tá falando normal. Amigo, pera. Me controla, amigo. Eu não sou seu amigo. No máximo um colega. Você não é nada pra mim. Tá, toma cuidado, gente. Amigo de hambúrguer. Eu não gosto de hambúrguer. Alex, ai. Você gosta sim. Alex, Alex, calma. Eu não quero bater em você. Ele não vai falar mais com você. Relaxa. Toma. Eu não quero usar espada contra ele. Eu também não quero, mas a gente tem que se defender. Ele não vai poder de outra maneira. Não usarem a espada contra mim. Vou acabar caindo no chão. Porque eu sou mais forte que todos vocês juntos. Ai, gente. Eu tenho algum plano, mas... Tá, vamos tentar acordar ele. A gente tem que tentar a luta com ele. A gente não pode deixar ele solto. De qualquer maneira, eu já tô acordado. Eu não quero usar a espada. Amigo, pera. Hambúrguer, lembra? Eu já disse que eu não sou seu amigo. Meu cheque. Isso não vai funcionar. Ele tá sendo controlado realmente. Tá, gente. O Alex não chega perto dele. Ele tá totalmente controlado. O que aconteceu? O Bacati, você contou? O Bacati, é um jeito de mobilizar ele. Bacati, é ele sim. Bacati, se controla. Se controla. Você tem que se controlar. Galera, eu tô tentando. Me ajuda, sério. Ai, cara. A gente não pode... Sei lá, a gente não pode... Tá, pera. Galera, por que vocês não estão me atacando? Você tá atacando a gente, você tem que acordar. Se concentra. Simples truque de distração. Ah, ele tá enganando a gente. Não, não é essa. Nenhuma da nossa função. O Bocasais pode contra ele? Eu não quero machucar ele, mas... Eu quero que vocês venham contra mim. Uma batalha digna. Tá. Não. A gente tem que acabar com ele. A gente tem que tentar desamaiar ele. Pode ser a única maneira. Galera, eu vou vir o nosso amigo. A gente não vai cair... Eu gosto tanto de vocês. A gente não vai cair nesse papinho de novo. Mas eu gosto de vocês, vocês são meus amigos. Só que agora, com meus colegas... Tomam! O que é isso? Vamos acabar com ele, gente. A gente tem que tentar desamaiar ele de alguma maneira. Eu sei que vocês estão sentindo as pessoas. A gente tem que tentar desacordar ele pra acabar essa maldição. Esse negócio que tá dentro dele. Eu já tô acordado. Você não tá acordado. Tá, gente, a gente viu um plano. Se afastem. Eu cuido disso. Colocante. Agora isso é entre eu e você. Mas, Pedro, eu gosto tanto de você. Você vai acabar comigo. Você sabe que você é mais forte. Me desculpa por isso, mas é a única maneira. No dia, eu falo nunca. Desculpa, Abacate. Ataque do T-Rex. Espada acordante. Pera, isso funcionou. Abacate? Amigo. Você tá bem? Tá bem? Ai, meu Deus. Amigo. Ai, será que isso vai realmente funcionar? Abacate, levanta. Amigo, amigo, amigo. Acorda, Abacate. Hambúrguer, Abacate. Hambúrguer. Ai, deixa eu cair uma pedra na minha cabeça. Cair uma pedra na minha cabeça. Abacate, levanta. Amigo, levanta. Levanta, levanta. Tchau, seguindo. Ai, galera. Deixa eu te ajudar. Vou pegar por esse braço. Pimps, pega por outro braço, beleza? Ai, 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 ai. Não precisa me puxar. Calma. Levanta na mão, amigo. Peraí, Abacate. Mesmo? Peraí, a pergunta. Você gosta ou não gosta de hambúrguer? Óbvio que eu gosto. É ele mesmo, gente. Abacate, quando a gente voltou pra... Quando a gente se conheceu, eu tava dirigindo um carro de cor azul, não é? Não sei, era rosa, não era. Ai, gente, minha cabeça já tá doendo. Eu não sei. Vermelho, azul, eu não sei. E por que a gente tava na floresta e te salvou mesmo? Porque a minha moto quebrou. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá, Abacate, você lembra de alguma coisa? Lembro. O quê? Do quê? Ai, eu tava comendo hambúrguer e a minha amiga falou alguma coisa. A gente veio pra cá. Sei lá o que aconteceu. Acho que caiu alguma coisa. E aí, meu... Sei, meu morfador começou a pitar bem ali. Não. Eu não lembro de mais nada. Você foi controlada por um monstro que... Pera. Ai, eu acho que ele já deve ter fugido nessas horas. O monstro, ele controlou a sua mente. Ele soltou um poder na sua cara e você ficou controlado e ficou do mal atacando a gente. Cara, isso seria ilhado, mas não. Acho que não. Não é muito a minha vibe, sabe? Eu gosto de ser mais amigado. É. Foi? Eu acho que aconteceu sim, tá? Você atacou todo mundo e o negócio foi preocupado. É, inclusive doeu aquele soco que você me deu, viu? Ai! É, você derrubou ela aqui embaixo. Tem que tomar cuidado com isso. E eu ganhei? Que ganhou? Você tá te transformado. Você acha que ganhou? Eu não sei. Tá, mas pelo menos você tá assistindo alguma coisa, porque eu sei um dos ataques especiais em você pra te transformar. E... Ah, minha cabeça tá explodindo, mas tirando isso é normal. Tá. Tá. Gente, foi uma armadilha do Sledge. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho nem como explicações. Ele não tava atrás da Negema. Ele tava fazendo um sinal falso. Armadilha? É, foi uma armadilha. Mas e a Mika? Por que ela não tava respondendo? Ele deve ter cortado o sinal, alguma coisinha, alguma coisa ali ali. Ah, é verdade. Eu lembro disso. Ai, meu Deus. Tá. Gente, vamos voltar pra base. Vamos cuidar, sei lá, se o pacote tiver... Compa de pedra. Vamos. Compa de pedra. Vamos fazer bolo. Não tem como em morar, não. Compa de pedra. Vamos. Tá bom. Ai, eu tô cansado. Eu quero comemorar, não. Eu tô com fome. Realmente, eu tô com fome. Então, eu vou comer alguma coisa. Mas não sopa de pedra. Eu vou comer um bolo. A gente não trabalhou hoje. É, realmente. Tá, a gente tem que tomar cuidado, né? Agora a gente caiu numa armadilha. Ai, meu Deus do céu. Ei. O quê? Vamos. Relaxa, a gente tá indo. A gente tá conversando. Eu tô pensando. Gente, imagina se alguém me vê na rua com os Rangers. Eu posso ficar famoso, porque eu conheci os Power Rangers. Isso foi errado. É melhor a gente se transformar também, gente. Vamos pro centro da cidade. É famoso. Famosos é pessoas que tem bastante... Pessoas que gostam dela e mutirão. Então... Lá esquece que você é famoso também. Mas não... Famosos não é bom. Mas você já é. Mons de amigo. Mas famoso não é bom, entendeu? Olha o que é bom. Gente, bom famoso, rico é bom sim. É, mas não pra gente, que é Power Rangers. Eu nunca vi um famoso pobre. Não. É sim, mas eu... É. Vamos pro centro. Meu tio famoso, ele é pobre. E, gente, vamos ter um semana antes que alguém vê a gente com abacate. Bora, abacate. A gente acabou o expediente. A gente tem que ir lá pro treinamento. Aê. X, moça linda, nos olhos azuis. Desculpa, moça, por aí conveniência. Agora eu tenho uma foto da menina mais linda do museu. Ai, meu Deus. Calma, calma. A gente tem que treinar. A gente já tá atrasado. A gente demorou pra caramba no trabalho. E a amiga falou que tinha treinamento hoje especial. Ah, não. Mas, cara, eu trabalhei o dia inteiro. E hoje eu não comi, tá? É, vamos dizer que você comeu só dois hambúrgueres, normalmente, como seis. Como eu tô com a minha câmera, vamos tirar aquela foto lá desse o começo, vai. Não, vamos logo, vamos, vamos, vamos. A gente tem que treinar. Pedro. O quê? Vai, tira a foto. Tá aqui, pelo menos. Aproveita, vou ver, vai. Xiii. Vai, cai de novo, vai. Foi, foi. Não vou cair dessa vez, não. Relaxa, eu já sei que tem um buraco aqui. Ah! Não, não. Ai, meu Deus do céu. Calma, Pim. De presente. Obrigada, de presente. Eu te dou presente depois. Oi, Pim. Oi, gente. Oi, gente. Tá, tudo bem. E aí, a gente chegou. Cadê o resto, pessoal? Eu ouvi uma aluncada. É. Eu não acredito. Não acredito. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Alex! Tá levantando agora! Xiii. O que que é isso? É uma câmera. Você tá ao vivo? É uma câmera. Eu ia comentar aqui a Pim. O que é que sempre chega na hora, por isso ela é a minha preferência. Ó, a gente tava atrapalhando. A gente tá um pouquinho atrasada, mas a gente tava atrapalhando. É, trabalhando, né? Pra pegar um hambúrguer. Né? 40 minutos só que eu tava... Tava trabalhando, né? Tava trabalhando. Você, Abacate. Eita, pega! Já tá um treinando. Ô, oi, está! Está! Você começou o treinamento antes da gente? Já tem meia hora que eu tô treinando, olha aqui. Esse é um cara exemplar, né? Não, bora brigar! Hã? Não, eu não treino disso. Esse é um cara exemplar que eu conheço, assim, que eu falo o nome dele é Stanzin, tá vendo? Tá vendo? Ele errou bastante também, mas se for... É, Stanzin, é assim. Adinho, gente, não fala assim dele. Ele tá tentando. É, eu acho que ele realmente precisava treinar antes. Tá, é lá. É lá, depois do Slash. Ó, é o seguinte. Tá, a gente já chegou. Mika, o que é o treinamento de hoje? O que vai acontecer? Tá. Hoje vocês irão testar o novo modo armadura. É um modo que dá novas armas de Nero Rangers pra vocês. Apenas coloque esse Dino Charge em ação e esfregue o Morfador no braço, que eles vão ativar o novo modo. Cada um tem o seu tipo de arma e seu poder. Claro, relacionado ao seu Zord. Eu que ia falar, não. Mas eu já tô vendo que o meu vai ser o mais top. Tira a nossa no Rex, assim. Alex, obrigado. Para de se achar, o meu é sempre o melhor. Eu me achar? É. Ah, tá bom. Mais ou menos. Eu pego só o Benílio. Um pouquinho. Um pouquinho só. Para de treinar, menino? Você não vai ver para o meu achar? Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Mika, dá para a gente o nosso Dino Charge? Tá. T-Rex, esmagador! Para, cortador! Rápido, engorra! Inserir a broca! Pega o escudo! Tudo bem. Bom, eu tô ativando o Mega Robô de Treinamento. Ok, agora eu vou analisar tudo pela sala. Boa sorte para vocês. Mano, que irado! Essas armas! Olha o meu, caralho! Cara, eles gostam do escudo. Tá muito show! Mano, eu não curti demais! Você toma cuidado com essas garras, mano. É que isso aí? É uma broca mesmo? Caraca, que topo! É, maneiro, né? Mano, cada um tem a fotinha do Zord. Ele tem o Velocir rápido, o meu tem o X. Peraí. Calma. Olha o meu, olha o meu. Cada um tem o seu próprio tamanho. O da Pimbs é o menor, o seu fica em 5º lugar. Em 3º é o do Alex. Em 4º o seu e o meu é maior. Ah, o meu é maior. Tá chegando, hein? Foi mal. Tá, bem. Gente, agora a gente tem que acabar com esse robô aqui. de treinamento. Toma cuidado. Olha aí, olha aí. Ai, meu Deus. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Eita, bexiga. Gente, toma cuidado com as suas novas armas. Cada um tem a sua peculiaridade, né? É lá. Deixa eu ver a minha garrona aqui, ó. Olha a minha arma. Eu sou o melhor. Tá, beleza. Mano, eita. Caraca, o senhor é uma pistola? É, tem poder. Mano, que top. Tá, e o meu dá umas mordidas. Que doido. Beleza, boa. Vai, 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 vai. É, o senhor é uma garra, né? Olha o tamanho das unhas. Boa, boa, boa. Eu tô vendo. E a broca também, ela fura, mano. É muito top. Sim. Cada um tem a sua peculiaridade no seu próprio Zord, né? É. O terceiro Zord tem a furadeira. Então, eu acho que acaba ajudando. O Stan, é claro. A cauda dele tem tiro, né? Então, acabou que ele tem uma pistola. Ah, faz sentido. Tá, gente. Mas e se robuste ele é metrilo? Que poderoso dele. Ele é gigante também. Eu nunca tinha visto ele. Você acaba com ele? Aonde que eles guardam isso? Ele é resistente. Ele é resistente. Não é tão fácil assim, né, Alex? Isso é, é muito resistente. Vou desmontar. Alex, você quer desmontar ele? Ah. Não, eu acho que você vai desmontar resistente. Toma cuidado que a sua arma, ela é um escudo. Então, é mais pra defesa. Toma cuidado. É de cabeça dele. O quê? A gente tem que separar quem é o suporte e quem é o atacante. É verdade. É o bacate. Não, o bacate não. O Alex e o Stan são, tipo, suportes, né? Porque eles são de longo alcance e um é defesa. Aham. O que é isso? É. Depois explica. Depois explica. Aqui, beleza. Cuidado. Tá, tudo bem. O meu e o do bacate é mais atacante. A gente é mais de perto, né? Atacando ela e furando. Mano, que top. É verdade. É difícil. Eu curti demais essa arma, sério. Toma. Beleza. Vamos lá. T-rex, pagador. Ah, boa. Tá, gente. Toma cuidado. Mesmo a gente tendo essas armas, ela ainda é muito importante. poderosa e é capaz de derrotar a gente. É um robô, então. Pera aí. A esquerda tá na rua. Não, na rua. Na rua, tá louco? Aham. Aham. Aquilo que é o treinamento é bem mais fácil e bem mais prático, entendeu? Não, o problema. O que é o problema? Eles são robô, então, tipo assim, ele lê nosso movimento, eu acho, né? É verdade. Ele pode ter cada um dos movimentos. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que saber o que usar contra ele pra poder derrotar. Vamos fazer uma coisa que ele não espera. É verdade. A gente pode tentar fazer alguma coisa que ele não espera. Só que a gente tem que achar uma brecha. E pra achar essa brecha vai ser um pouquinho complicado. Ah, T-Rex, esmagador! Ah, caraca, acabei errando. O quê? Vocês tiraram o braço dele? Eu não consegui tirar o braço dele. Mano, vocês conseguiram tirar o braço dele. Tá, essa é a brecha que a gente tava precisando, gente. A gente acaba com ele aqui agora. Agora é fácil. A gente só quebrou uma perna. O que quebrar uma perna? Você acha que é fácil? Olha o tanto de ataque. A gente deu tanto de ataque nele pra quebrar um braço. Imagine quebrar tudo. Ele é muito forte. Ele realmente é bastante forte. Tá, gente, eu acho que a Mika vai ficar um pouquinho brava com a gente quebrando esse robô dela, hein. Ai, que ela programou tudo. É de treinamento. É, é de treinamento. É de treinamento, mas... Desmontar isso aqui. Desmontar? Calma, Alex. A gente tá achando alguma coisa assim. Alex, para de querer que me pegue. Eu vou tentar dar outro tiro. Pera, pera. Vamos ver se cai mais uma parte. Outro tiro, vai, atira. Vai ser um pouquinho complicado. Agora ele tá mais esperto. Ele tá resistente. A gente tem que... Pera, eu preciso de uma coisa. Eu preciso de uma coisa. Sempre funciona. A gente tem que atacar em equipe. A gente tem que, sei lá, tipo, ver nossos ataques e ver combinado. Só que a gente tem que ver quem ataca primeiro, quem ataca por último e quem ataca, tipo, no meio, tá ligado? Pra ver qual que vai combinar mais. Temos a troca. Não sei. A gente pode começar o ataque, sei lá, deixa eu pensar. Por mim. Eu tenho o meu Rex esmagador. Eu consigo... Eu posso tentar segurar ele pra cintura e vocês atacam. Beleza? Boa. Tá, tudo bem. Pra todo mundo se afastar, eu vou tentar pegar esse cara. Eu sou eu, você, robozinho. Gente, conseguimos. Acabamos com esse robô, ele tá tudo quebrado. Ufa, ainda bem que eu consegui pegar o top, esse robô, ele tá todo quebrado. Peraí, eu preciso de uma cerneira. Que barulheira foi essa? Eu derrotei o robô, eu derrotei todo o robô. É, a Bimbs quebrou o robô. Agora eles quebraram o meu robô? Não, não, o Alex vai te falar, foi toda a culpa dele, era do vermelho. Não, não fui eu, foi, foi o do vermelho. Foi o avacate. Ele se carregou todo o poder, ó. Eu ia falar, mas ela é a culpa do avacate. Ah, não duvido, mas por que esses nomes assim? Não tô me lembrando de quê? Ah, tá bom. Eu vou falar, ele era bastante poderoso. Você fez um robô muito poderoso, a gente fez um adacão junto, quebrou ele. Gente, ele é um robô. Se você tiver pensado difícil, era só ter pedido pra eu desativar ou diminuir a dificuldade. Era tão simples assim, Pedro, você é muito bom. Eu falei que você fazia. Poxa, Pedro, a gente falou que era só pra desativar a dificuldade. Ai, meu Deus, eu demorei muito tempo fazendo isso. O que que tem lá, se você fez uma vez, você tem que me ajudar. Ele tá muito pesado. Oh, Estanjeta. Porque você falou isso, você vai ter que refazer esse robô comigo. Eu não consigo. Treinamento demais, sai mal. Estan. Tá muito pesado, me ajuda, tira esse peso daqui. Sai daí, menino. Relaxa, Estanjeta. Ah, é, realmente, se você não consegue levantar esse peso, eu ia derrubar meu robô, realmente. É, faz sentido. Tá, mas Mica, a gente passou pelo menos, né? Fala mal assim dele. Mica, Mica, aqui, pra você, ó, pra você, ó, desculpa. Aê! Ah, uma fuma. Ai, fofa. Tá bom, perdão. Hamburgui, agora hamburgui, agora hamburgui. Então, uma vez. Ué, se eu fosse e faço assim, é... Não. Ela falou só a Pimpis, né? Só a Pimpis. Tá bom, tá bom. Mas, ó, a gente ajuda a construir de novo, sei lá, colocar essas peças aqui, porque... A gente tá incluído só o Pimpis, todo mundo vai comer hamburgui. Tá, gente, então, minha mãe tá me chamando. Ah, eu preciso treinar, tchau. Cala a hamburgui, a manheira. É... Eu tenho que ajudar a tia do abacate. Eu tenho que ajudar a tia do abacate. Tá brincando. A tia do abacate, que o Pedro vai ajudar a tia do Pedro. Eu tenho que ir junto com o Pedro, né, Pedro? Não, Pimpis, aí tu. Vamos. A gente tem que construir esse negócio aqui. Vamos dar a Mica aí que eu construí. Tá bom. Hamburgui. Ai, vocês não destruíram... Ai, destruíram muito, na verdade. É, a gente destruiu o cano ali atrás e o braço e tá pegando eletricidade. Abacate, vem aqui agora. Ai, não, minha tia. Ai, meu Deus, vem ajudar logo. Tá, então vai ser nesse campo aqui todo que a gente vai treinar, não tá? É, é tipo... Parece a minha casa. Ah, a M2 é... Minha, Mica, é... Roda Minecraft? Ai, meu Deus, eu não estou aqui. Não estou aí, galera. É treinamento aqui hoje, que eu quero ver aqui, entendeu? Porque todos nós vamos lutar aqui, porque... Licença, abacate. Foi mal, foi mal. Abacate, não cuidado pra você não apertar nada, não, que é a M2. É, vai que você explode o meu computador, não sei como é que você pode. Tá, o Mi, como que vai ser um treinamento no ar livre, o que que a gente tá? Olha, Alex, isso é um computador, tá? Então, olha... Não é de comer, não? Não, não é de comer. Menino, volta pra cá antes que você quebra esse negócio. Olha, gente, eu só queria avisar que isso é um treinamento, tá? Só um treinamento. Ah, vai destruir o robô? Não leva a sério, por favor. Não é de robô. Não, não inventa de robô de novo. Pimps! Ela vai quebrar o notebook. Pimps! Até você, Pimps. Desculpa, 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 desculpa. Tá, é o seguinte. Então, como que vai funcionar? A gente tem que voltar com alguma coisa? Vocês vão estar uns contra os outros. Agora é a hora de falar que eu sou melhor. Assim, eu não vou estar torcendo pra ninguém. Pimps ganha. Ah, se eu vencer, eu posso virar o Ranger Vermelho. Que Ranger Vermelho? O Ranger Vermelho é meu. O Ranger Vermelho sou eu. Se eu vencer... Já tem! O que? Se cada um der uma ideia, tipo, pra quem ganhar fazer tal coisa. Boa! Ah, você escreve uma aposta! Alguém perder fazer tal coisa, tipo... É, tipo, alguém podia trabalhar, tipo, três turnos. Eu tenho um desafio pra me ajudar. Sem trabalho. Eita, eu gostei de fazer meu trabalho. Sim! O abacate perder e ficar 15 dias sem comer hambúrguer. Ah, tá! Aqui pra você nunca! Tá, ó, eu tenho um desafio melhor, uma aposta. Só que a gente tem que fazer pra quem vai ganhar. Porque, tipo assim, perder vão ser quatro, entendeu? Ah, faz sentido. Então, o que ganhar vai ganhar uma coisinha que eu pensei aqui. Alguém tem uma ideia? Ahn... Vamos cá, te volto pra cá, tá? Não! Um trabalho de pedra! Tá! Um trabalho em dobro seria muito bom! É, então... Tem a ver com o trabalho é uma ideia. A minha ideia é... Quem ganhar vai poder escolher uma pessoa pra poder ficar no lugar do trabalho dela por uma semana. Ahn? Não, não, não. O quê? Como assim? Não, tem que ser uma pessoa menos trabalhando, isso não compensa. Não, assim, eu acho que é uma aposta justa. Vamos dizer assim, o Alex ganha, ele escolhe a pinça que vai ficar no lugar dele, entendeu? O que? O Alex não vai trabalhar uma semana inteira. Mas ela vai ficar no lugar dele, entendeu? Ahn? Por que você trabalha com colégio? Você vai receber jogamento em todo? Não, eu sou todo exemplo, entendeu? Ei! Eu gostaria de deixar bem claro que eu amo todo mundo de vocês. Todos que ganharem eu gosto muito, bastante, tá bom? É! Não tem, não. É! Calma, calma. Ahn? Eu aceito, preciso escolher se for abacate, mas tudo bem. Ahn? Mas por que eu não vou na cadeia? Óbacate, é que você trabalha meio menos, entendeu? Mas relaxa! É que assim, você trabalha assim, Alex. Olha, o que você trabalha por um mês é o que uma pessoa trabalha um dia, tá ligado? Se quiser ir no meu lugar, pode ir. Tá bom. Não, não tá de boa. Vamos lá, gente. Vamos lutar? Que agora a gente vai ver pelo menos. Moço desculpa! Moço desculpa! Moço nada. Tá, vamos lutar. Vamos ver quem vai ganhar esse negócio. Eu acho que vai ser eu, não sei. Tem que ser confiante, tem que ser confiante. Beleza. Gente, só queria falar uma coisa. O Alex, ele é um homem das cavernas, ele tem uma força super mais… Ele é muito mais forte que a gente. E daí, eu sou bonita. Alex quer brigar muito? Olha, eu sei quem vai ganhar. Quem? Quem? Eu não vou falar, porque seria muito feliz. Por que será pra Pimps? Eu não olhei pra Pimps, na verdade. É que eu olhei muito assim. Tipo assim, ó. É que eu olhei bastante pra outra pessoa, na verdade. Mas é que assim, eu não vou comentar pra mim. Obrigado, eu vou ganhar esse negócio. A gente sabe que você não vai ganhar. Vai ganhar tudo! Sem flop! Eu vou ganhar. O Stan, ele é esperto também, que ele tá treinando mais que todo mundo aqui. Então, por isso que eu vou levar… Pedro, me deve um hambúrguer. Pedro, vem cá. Olha aqui! O que? O que? Bacate, viu? É bacate. Vamos lá, gente! O que? O Alex e o Stan ganham é mais que merecido. Eles são mais tempo que a gente, então a gente não pode se culpar. É verdade. Tem essa questão. Tem essa questão também. Eu acho que o segundo lugar é de me ganhar uma casinha. O que? O Pedro e eu, a gente tem bastante chance de ganhar. Porque a gente tem os que mais treinam lá. Eu tenho uma pergunta. É verdade. Eu também acho que eu treino. Tá, agora eu quero ver o negócio. Quero ver aqui, agora, na luta. Vamos lá, gente. Tá todo mundo pronto? Pronto! Pronto! Preparado! É hora de morfar! Diga, Tchard! Pronto! Me dê o poder! Uou, agora vamos ver quem vai ganhar esse negócio. É, vamos, né? Falece a Bica, vamos? Ela não foi ganhar. Uma coisa tem que concordar com o Stan. Ele realmente tá bonito, escondeu o rosto. Vamos embora, gente. Vamos ganhar esse negócio. Tá, todo mundo separa. Mica, você conta quando tá valendo? Pode ser. Ai, meu Deus do céu. O ataque de um leão. Ó, você não fica aqui não. Você pode ficar ali, tá? Eu não queria falar. Não, mas o Ranger Verde tá saindo daqui. É, tá correndo? É, ele tá saindo da arena. Eu acho que ele tá fugindo. Eu vou atrás dele. Pode chegar atrás dele. Vai ser desclassificado? Vou ficar aqui, ó. Tá bom. Tá, posso? Você conta. Três, dois… Cadê o Stan? Cadê o Stan? Ele tá escondindo. Ele tá escondindo na mata. Tá, vai. Pode fazer contagem. Três, dois, um… E vai. Vai. Ai, meu Deus. Cadê o Stan? Tem que tomar conta com o Stan? Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Desce, pô. Ah, boa. Ah, um instante aqui. Ai, ai. Sai de mim. Toma. Toma essa. Vocês não vão ganhar de mim, gente. Eu treino muito mais que vocês. Ah, tá bom. A gente treina igual. É verdade. A gente treina igual. Ah, boa. Tá. Vou até dormir, abacate. Ah, isso não. Volta aqui que você treina pra caramba também, tá? Toma. Toma pra caramba, hein? Ai, boa. Tá, gente, ó. Relaxa. O Tirenozord, ele é o rei dos dinossauros, entendeu? Ele sempre é. Tá bom. Para de se achar. Eu não tô achando. Eu tô falando que o meu dinossauro é bem mais forte. Toma. Laranja de papo. Esse aqui vai ser fácil. Não vai ser fácil coisa nenhuma, não. Toma essa. Beleza. Tá achando o quê? Isso daqui, abacate. Não vai pegar resto aqui, não. Todo mundo tem a mesma habilidade de força. Ah, boa. Você não vai fugir. Eu vou atrás dele. Você não vai fugir, não. Você vai atrás dele. Vai atrás dele. Desclassificação aqui, ó. É, vai desclassificar. Eu e você, Pimps. Já que tá só eu, você lutando. Ah, boa. Estãozinho também, né? Vem cá, Estãozinho. Você também tá treinando. Também tá esperando. E o medo da sopa de pedra que o Stan come? Porque vai dar muita pressão pra eles. É verdade. É o Alex que come esse negócio. Vem cá. Vem, 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 vem. Vocês estão em cima da árvore, sério? É. Aham. Tá bom. Agora vai acabar as pochinhas de quem é o Ranger mais forte. Vamos ver quem vai ganhar esse negócio, hein? Então vamos ver, então. Beleza. Mas o Ranger vermelho. Ele tem o T-rex, como eu falei pra vocês, que já acabou com tudo. Ai, ai. Ô, Abacate, você pode ser mais rápido, mas eu sou mais forte. Mas a rapidez ganha da força. É, às vezes, realmente. A Broca também ganha da força, mas... Mas o que que tem a via Broca, Pedro? É, da Pimps, da Triceratops. E o... O Abacate, não. O Stunny tem a arma dele, né? O Zordy. Não, não, não. Mas eu tô ficando cansado. Ah. Eu gosto de usar a minha arma. Nossa, que dia todo. Peraí. O que que vocês acham de usar o... A nosso Dino Aço? Você tem certeza disso? É, vamos. Vamos ao nosso Dino Aço. Vai. Ativa todo mundo. Ah, Dino Aço, T-rex. Boa. Ah. Agora sim eu gosto. O T-rex, esmagador, vai esmagar todos vocês. Vambora. É, toma. Não, não, não. Não, 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 não. É, o Stunny vai ficar de uma loucância. Isso não vale. Ah. Fica aqui. Ei, por aqui. O Stunny perdeu. Não vou correr, não. Os dois estão tão bom com a do Stunny. Vamos pra todo mundo voltar aqui. Pega você. Agora ele tá de longe. É, ele fica de longe. O problema é que a gente tem um negócio de cuidado com isso. Tá ligado? Ai, ai, ai. Boa. O Alex tem esse escudo, mano. Esse escudo é complicado. Ah. Beleza, boa. Uma reta. Ah, mordida. Vai. Morde, T-rex. Cortada. Cortada? Você não vai cortar, não. Relaxa. Uhul. Alex. Pode ficar longa, quase. Não, não tinha mesmo. Sai da equipe. Você tá achando que é o quê? Você não vai usar essa broca aí, não. Do T-rex. T-rex não. T-rex não. O T-rex não. Despeita minha terceirada. Ah, meu T-rex vai esmagador. Vai acabar com sua terceira própria. Isso aí. Tá bom, dois. T-rex. Será que eu... Como que é o nome dessa garra aí? Velocigarra? Sei lá. Você vai trabalhar no meu lugar por 25 dias. 25 dias? Só na semana, tá gente? Aposto só na semana. 25 semanas. E eu queria falar uma coisa. Beleza. Quem ganhar também vai ganhar um dia de pizza. Como é que é? Um hambúrguer. Hambúrguer, hambúrguer. Ai, hambúrguer toda hora. Hambúrguer, hambúrguer. Ah, tá. Toda hora. Beleza. Vai. T-rex, maga 2. Mago Alex. Você não vai conseguir defender com esses fudinhos. Você não dá? Toma. Toma. Estão. Você vem pra cá também, tá? Você não vai fugir, não. E você também tá bagatinho. Você não vem com essa rápida de gás. Eu tô aqui do lado de você. Sei lá, tio. Eu nunca vou fugir de uma batalha. Não quero lembrar, não. Mas eu acabei com você quando você ficou do mal lá, tá? Aí eu vou acabar com o não. 5 contra 1. 5 contra 1? 5 contra 1? É, na verdade, não. 5 contra 1. 5 contra 1. Tá, mas aqui... Agora vamos ver quem vai ser mais forte mesmo. Boa. Como é essa? Você não vai conseguir atacar por trás. Onde está? Só que o derrota deu uma muda. Essa arma é chata, viu? Quem perder vai comer a sopa de pedra do Alex. É? Como? É muita coisa. Eu vou desistir também. O Alex vai ganhar, então. Ah, beleza. Boa, vai. Tricerar, professor. Tricerar não. T-rex. Morde, morde, morde. Morde, morde, morde. Arranha, arranha, arranha. Arranha coisa nenhuma. Você não vai arranhar ninguém, não. Arranha, arranha, arranha. Ah, boa. Tá. Então mais que a gente tem um bom treinamento. Toma essa. Querendo ou não, isso aqui é um treinamento também. Então toma cuidado, gente. Olha que legal. O que? A gente tem mais a vida do sono. É verdade. Sono? Ah, é? Então vem. Eu e você contra. Ah, boa. Você não vai conseguir defender a mordida. Ah, boa. Beleza, vamos lá. Acerta, é? Toma. Ah, boa. Usa a mordida do T-rex. Toma essa. Tá, eu tô conseguindo. Oh, você. Volta aqui. Mordida do T-rex. Não. Mordida. Ah, boa. Vai, bora. A gente vai acabar com isso uma vez por todas. Beleza. Tá. Agora eu quero ver todo mundo usar o poder máximo, hein. Quero ver quem vai ganhar esse negócio. Ah, tá. Beleza, é em cima. Ah, foi mal, gente. Tá legal. Mas eu ganhei. Ai, mas meu braço tá doendo. Cara, você pegou costinha. Isso é muito legal. Costinha, que coisa. Foi mal. Deu um chute no seu braço. Você deu um chute no meu braço. Alex tá doendo. É. Eu preciso treinar mais. Eu queria ter cortado. Meu Deus do céu. Tá. Mas eu ganhei. Queria falar, não, mas eu ganhei. Ganhei. É, é, é. Não vale. Que ele não vai trabalhar por uma semana sou eu. Ah, eu. E você vai escolher pra ficar no seu lugar. Ah, é verdade. Ah, 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 ah. Galera, minha mamãe tá me chamando. O quê? Quero ficar. Ah, tá. Eu posso dormir agora. Que dormir? Ô, você tá com sono ainda? Ô, Bagate, volta aqui, tá? Pode, pode. Meu corpo tá doendo. Você pode voltar aqui, tá, Bagate? Bagate, tá indo pra onde? É, vai. Foi a aposta. Aposta, não tem como desfazer, entendeu? Eu não apostei em nada. Quem eu vou escolher? É. Tem um negócio da pizza. Ah, é verdade. Tem um negócio da pizza. Que? Não tinha pedra também? Não, pedra... É verdade. Aí o Alex escolhe quem quer dar soma de pedra. Tá. Opa, está. Não, porque... Ai. Tá bom. Quem eu vou escolher para trabalhar no meu lugar por uma semana... Bagate, volta aqui. Vai ser... Os... Bagate! Previsível! Como que é? Realmente. Denuncia, denuncia, previsível. Não, gostei. Bagate, pensa comigo. Você vai trabalhar mais, vai ter dois horários de noite pra poder comer mais hambúrguer. Que trabalhar? Mas ó, Bagatinho, pensa pra um lado bom. Por que escolher eu? Eu não vou trabalhar. Ah! Eu também não. Não, você vai trabalhar sim no meu lugar por uma semana a mais do que você trabalha. Nossa, eu vou pegar essa reputação, porque eu vou comer tudo. É, aí... Aham, tá falando isso na meia-frente? É. Não, nas suas costas. Foi mal. Ai, Thiago. Tá, tudo bem, mas eu acho que eu mandei muito bem. Aqui ó, meu T-rex aqui, esmagador, esmagou todo mundo. Foi mal. Tá, tudo bem. E aí, Mika, que você analisou alguma coisa? Então, era isso que eu ia falar. Eu preciso dar uma conversada, porque eu tava analisando tudo que vocês estavam fazendo, e assim... Eu sou boa de mim. Pode falar. Vocês... Vocês precisam melhorar muitas coisas. Eu falei, eu falei, Alex. Então, por favor, você precisa parar de treinar, porque você já é forte, mas o seu problema é a mira. Você é terrível. Você acertou em mim. Nossa. Você acertou em mim duas vezes. Você acertou na zica? Caraca, desculpa. Você tem sorte de que você tava só no treinamento e você tava usando o seu poder mais baixo, mas você acertou em mim duas vezes. Tá bom, desculpa. Tá bom. Tá. Agora... Eu tenho zero defeitos, né? Vai, Katia. Você nunca treina, a não ser que eu te obrigue. Que eu não fiz isso. Mas eu fui mesmo. Não. Não. Mas, Katia, a única coisa que você faz todos os dias é que você só chega, você só come, você não trabalha e você também não treina. Então, você tava super lerdo? Não, mas eu tô sendo realista. Você estava super lerdo, você estava super distraído e você não tava precisando de nada e tava falando de cena. Ih, levou lá. Quer dizer, viu? Ih. Alex, mira pra trás. Alex, tudo bom. Alex, tá triste. Alex, olha... Alex, eu vou comentar aqui. Você quase dormiu no meio da batalha. Ah, eu tava com sono. Eu acho que o seu sono é uma coisa meio preocupante. Você não só tava com sono como assim... Meu Deus. Tinha gente se escondendo atrás de você e você nem percebeu. Era uma coisa tão móvel que até eu tinha percebido isso. Comprar a vitamina C pra você tomar. É, você pode ir de novo. Melhorar isso. Uhum. Isso. Assim, você é forte, mas você tem que compensar a sua agilidade. Você tá sendo... Você tá sempre ficando muito pra trás dos outros. Isso é bem ruim. Vou melhorar. Tô pensando que você é de... Então eu tô bem. Acabou, né, gente? Vamos pra base agora. Não. Pedro. Tua vez. Tinha com pedra também. Ah, você foi super bem. Você é rápido. E você é forte. E... Ah. Eu vou dar uma sopa de pedra pra você também. Ah, tá... Ah, entendi. Entendi. Vou anotar aquele perfume que eu tava te devendo. Calma. Tá bom, amiga? Tá bom? É porque eu tô procurando defeito. Calma, deixa eu pedir. Ah, eu sou zero defeito, gente. Eu tenho agilidade, eu tenho força, eu tenho... Ah, é. Tem esse problema. O quê? É verdade. Às vezes você fica tão obcecado com a sua própria força... Que você acaba esquecendo que tá em um time. Olha! Temos um time. Foi mal, galera. É que eu nunca trabalhei em equipe. Foi mal. Acho que se fosse uma luta em times, você provavelmente teria perdido por uma liderança meio... Sabe, você só ganhou porque você... É quando ele é o líder. É... Assim, acho que é meio óbvio. Eu sou o líder. Uhuhu! Tá, tudo bem. Mas todo mundo mandou bem, entendeu? Ficou comendo, né? Me machucaram também. Ibacate, você realmente... Você tem que parar de comer muito e treinar. Estã, treina a mira. Ah, eu vou lá pegar meu rambulho. Agora sim. Bora treinar mais? Agora você quer pegar rambulho. É verdade. É isso que o líder vai fazer, mas... Tá, tudo bem. Desculpa pelo chute no seu braço. Mas relaxa, a gente tem que treinar realmente. Tá, você quer ajuda pra levar essas coisas pra base? Não. Se alguma coisa ainda funcionar do jeito que o Stan girou todas as coisas aqui... Eu posso. Pegar o computador e jogar Minecraft? Ai, meu Deus do céu. Não pensa nisso agora. Tá, vamos levar isso aqui pra base de volta. Ai... Tá, beleza. Minhas costas. Acho que essas foram as últimas, pessoal. Uau. Essa exibição tem a pedra de Zandar. Ah, o que é isso? Então, é uma lenda antiga que o Cavaleiro Sr. Gui encontrou essa pedra. Supostamente, há muito tempo atrás, o Cavaleiro escoltava o jovem príncipe de Zandar. E quando eles pararam pra tomar água, ele encontrou no rio uma... Pera, que barulho foi esse? Olá, Rangers! O que acharam do meu novo Zord? O... O Fury tem um Zord agora? Ah... Eu dou um jeito nisso. Convocar para a Zord! Ah... Boa! Estou sem conseguir acertar ele! Boa! Boa, cara! Estou ficando sem energia! Eu vou voltar, Rangers! E depois ele fugiu? Sim, ele sumiu do nada. O Stan conseguiu acertar umas rajadas de tiro nele e eu acho que danificou. Só que por lembra... Ele é muito nervoso. É, realmente é poderoso demais o Terasord. O problema é... O problema não, né? A dúvida é... Se ele tá com o Terasord, ele tem o Dino Charge. Só que ele falou que o Dino Charge dele tava sem energia. Vocês perceberam isso? Como que o Dino Charge dele fica sem energia se nós sempre temos energia? Quase não acaba. Pera, vai que ele não comeu. Ou ele não treina, sei lá. Não, o Dino Charge não tem esse negócio de comer. É uma pedra. Sei lá, às vezes falta bateria do Jorge. É uma pedra. Ele só usou por, sei lá, 5 minutos? 2 minutos? Eu não sei de onde ele tira essa energia, mas mesmo com pouco, ele pode causar muitos danos. É, realmente. Ele causou bastante dano. O Terasord não é brincadeira. Tá... Gente, vocês esqueceram... Uma caixa aqui embaixo, vocês não levaram ela pra cima, não? Pega ela. Pega ela aí! Deixa que eu pego. Eita! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É dourado! É a energia dourada! Oxi! Ué, cara! Pera, como assim a energia dourada tá aqui nas caixas de zandar? Ai, ela é tão bonita! Pera, é bonita realmente! Pera, é bonita realmente! Caralho! Posso ficar com ela? O que? Posso ficar com ela? Eu também posso! Não! O que é que você tá comendo? O que é que você tá comendo? O que é que você tá acontecendo? É a energia amarela! Tava nas caixas de zandar! O que era ele? O que é? Então é a pedra de zandar! É aquela poderosa que eu tinha falado pra vocês! Caraca! Ela é sagrada! Ela tá realmente nas nossas mãos! A energia é amarela! Sim! Ela é muito... É dourado! É dourado, no caso, né? Esqueci! Não é amarela! É dourado! É, tá! Eu preciso ter certeza! Eu preciso verificar isso ainda! Tá, tudo bem! Caraca! A gente tem energia amarela na nossa mão! É isso que dói o olho! Dói o olho? É! Muito brilhante! Não é tão brilhante assim, não! Tá! Eu vou verificar, tá! Caraca! Gente, então a pedra de zandar que o Bakkat falou pra gente na história é a... A energia é dourada! É! Eu falei que eu não tava inventando a história! Então é por isso que o Fury fica sem energia! Ele não tem energia, mano! Pra carregar o Dino Charge! Então é uma coisa falsa? Sim! É... Não, se ele for real... Não, ele tem o Dino Charge, mas ele não tem a energia, entendeu? Ah, então ele não tem a bateria suficiente pra carregar! Sim, não tem o poder! Beleza! Caraca, que legal! Gente, gente, gente! É verdadeira! É verdadeira mesmo? É real ou é real? Caraca! Que top! Tá! Legal! Mano, realmente! Você arrasou dessa vez! Ai! É verdade, né? Ela nem tinha percebido! Ele manja da história de zandar! Ele manja muito, sim! Parabéns, Bakkat! Pelo menos uma coisa! Tá, mas ela... Tá, a gente, agora a gente precisa pensar numa coisa! Ele sai muito preguiçoso! O Fury, ele não tem energia amarela, então ele não vai conseguir pegar todo o poder! Cadê o...? Cadê o...? Cadê o...? Cadê o... Cadê o... Ai, meu Deus do céu! Tá, ele não vai ter o poder completo, então, do Dino Charge! P... Pera! O quê? Pensando bem... Ah... Ó, Mica! Ele vai estar atrás disso, né? Vai! Armadilha! Se ele colocava as mãos nisso, ele vai ter poder ilimitado do Dino Charge! Então, eu tinha uma ideia... E brigar, brigar, brigar? Eu tinha uma ideia! O quê que vocês acham da gente usar a Energema como um... sei lá... Uma armadilha pra ele? Ai, eu pensei em falar que a gente não trabalhar hoje, mas eu esqueci que a gente tava... Ai, Bakkat! Você tava indo tão bem! Eu tava com altas expectativas! Tá vendo? Tá! Ó, mas é o seguinte... A gente não pode arriscar de dar Energema pra ele de graça! A gente pode, sei lá, bolar um plano... sei lá... Mica, você consegue fazer alguma coisa? Tipo, uma Energema falsa? Pra emitir sinal pra ele? É! Faz uma réplica igual! Isso! Vai dar muito bom! Vai dar bom! Então, a gente tem que pegar o Dino depois! A gente vai fazer uma réplica da Energema e atrair o Fury pra pegar a Energema! E a gente vai acabar com ele! Relaxa! Tô gravando tudo! Não! Ah, você vai mostrar pro Dino! Pode falar, vai! Ele vai mostrar pro Dino! Ele tem essa... Vamos dizer, desculpa! Tá! Tudo bem! É o seguinte... A gente vai juntar e vamos fazer essa armadilha contra o Fury! Entendeu? Com a Energema amarela! Só que é o seguinte... Essa missão vai ser como... Vamos dizer, um resgate do Pterasord, beleza? Aham! A gente tem que pegar a Dinochard amarela e pegar o Pterasord pra nós de novo! Não precisa chegar tão perto! Ah, tia! Ah, tá! É pra ver! Tá! Que porção do YouTube? Não! Não! Tô brincando! Não, tô brincando! Identidade secreta! Estana, você tá fazendo o que aí? Eita, bichinho! Isso tá parecendo que tu nada! Eu tinha filmado pra você, ó! Estana! Não é pra dar susto no Reinal, tá? Desculpa, cara! Tá! Estana, depois o Abacate vai explicar tudo da missão pra você, beleza? O que aconteceu? A Energema amarela! Dourada! Ah, é verdade! Tá bom, tá bom! Depois você me explica, Abacate! Você explica tudo pra ele! É, eu gravei, eu acho! Gente, é agora! A nossa chance de pegar o Pterasord e ter uma Energema a mais do que o Sledge! Ah, vamos nessa! Vamos, vamos, vamos! Alex, tem uma pergunta! O que que foi? O que que a gente tá fazendo aqui? Eu já expliquei! É o seguinte, ó! A gente tá aqui esperando o Fury! A Mika colocou, sei lá, uma Pterasord e uma falsa pro Fury rastrear o sinal! E ele chegar ali e achar o sinal, entendeu? Pera, eu acho que é essa aqui na frente mesmo! Ah, finalmente a Pterasgema! Agora eu terei o poder do Pterasord! Completo! Pera, a Energema? Ela é falsa! Tá, a gente agora! Ah, e aí, Fury? Boa! E aí, Fury? Caiu no nosso planinho? Caiu na Pterasgema falsa aí? Rangers? Sim, a gente mesmo! Mas por essa vocês só esperavam! Fiquem com o meu exército de Vivix! Ai, não! Os Vivix! Ferrou, a gente tem que acabar com tudo! Galera, e agora? Faz briga! Pedro, vai atrás do Fury que a gente... A gente luta contra os Vivix! Tá! É uma boa! Vai lá atrás dele, vai logo! Tá, beleza! Gente, toma cuidado! Ai, qualquer coisa vocês me chamam pra computador! Toma cuidado também! Ai, meu Deus, meu Deus! Sai daqui, Vivix! Ai, isso aí, ó! Beleza! Boa! Ai, o Fury tá ali na frente! Ai, eu tenho que lançar ele! Beleza! Boa! Oh, Fury! Você não vai fugir, não! Fica paradinho aí! Que agora o assunto é eu e você! Ranger Vermelho! Rogo, eu gostaria de visitar mesmo! Olha aqui! Eu e você! O que você quer? Estamos juntos, separados! Somos só eu e você! Entendeu? Não me importo! A minha força é cinco vezes maior que a sua! Ah, mas você não vai conseguir me derrotar! Ah, eu sou o Ranger Vermelho, o líder dos Power Rangers e eu não vou perder pra você! Pra alguém como você, na verdade! Você pode ser até um alienígena! Eu não me importo! Ah, o seu mestre Sledge não vai ganhar! Tem que entender isso! Ai, essa espada dele é muito poderosa! Mestre mais forte de todos! Como você vai levar isso? Ah, toma! Mordida! Ah, vai! Como é essa? Você não vai conseguir ganhar do meu T-Rex esmagador! Ah, toma! Mordida! Você é engraçado, moleque! Engraçado? Apenas uma criança! Ah, criança? Você tá achando quem de criança? Ah, eu não sou... Tem mais alguém aqui? Ah, deve ser só de você! Eu tô falando do espelho, né? Ah, beleza! Quem você acha que vai... É... Que é? Roubando o Pterazord da gente? Eu sou o Fury! Ai, meu Deus do céu! Mais forte de todos! Ah! Não tem mais sorte de coisa nenhuma! Eu quero mais perguntar pra você também, Fury! Fala, moleque! Eu quero saber! O que que você sabe do meu pai? Ah... O seu papaizinho? É! Ele há 10 anos sumiu! Era apenas um estrum... E você tava nas anotações! Estrum... Com... Com lixo na minha frente! Atrapalhando o meu caminho! Então você lembra dele? Fala! Pra onde que ele tá? Aonde que ele foi? Pra onde que ele... Não sei! Garotinho... Isso eu já não posso falar! Ah, mas eu vou obrigar você a falar de uma vez por todas! Eu preciso descobrir onde tá meu pai! Se ele tá bem! Parece que tem uma criancinha brava! Criancinha brava? Ah... Como se eu ousa falar do meu pai! Tomara que ele esteja bem! Ah... Só entenda uma coisa! O seu pai é um fracote! Um fracote? Ele não fez nada de bom! Nada de bom? Aham... Olha aqui! Olha como você fala do meu pai! Ah... Eu não sei o que aconteceu por ele! Mas eu tenho certeza que ele tá bem! Eu sinto isso! Você tá com raiva? Com raiva? Não... Use ela! Vamos ver o que você é capaz, moleque! É... Eu sou capaz de derrotar você! E derrotar seu Mestre Zed, que tá lá em cima! Ah... Tô até com sono esperando! Ah... Mordida! Beleza! Vamos lá! T-Rex Magador! Acaba com esse cara! Ah, Fury! Você não é capaz de derrotar o Ranger Vermelho! Ah... Boa! Ah... Você é apenas o Ranger Vermelho indecente! Não tinha ninguém pra te substituir! Ah... Eu... Eu queria ter meus amigos aqui do meu lado pra me ajudar! Mas como eles não podem, eu vou acabar com você sozinho mesmo! Ah... Você não percebe que até seus amigos é mais fraco que você! Ah... Não! Todos nós estamos no mesmo poder de equipe! Infelizmente não! A gente sempre treinou pra isso! Todo mundo melhorou o que tinha de errado! Ah... Toma! Beleza! T-Rex Magador! Ah... Você não vai acabar comigo! Vem! Aqui! Vem! Desvia! Ah... Toma! Vem! Não tá fazendo nenhum efeito! Eu sou mais rápido que você! Mais rápido? Tá bom! Vamos ver! Toma! Até quando você é mais rápido! Ah... Vamos lá! T-Rex Magador! Ah... Não! Está acontecendo de novo! Será possível? Pai? Você não vai fugir de mim! Pela tentativa! Ranger Vermelho! Eu não acredito! Será que é ele mesmo? Ai, velho! Tomara! Mas como que eu... Pedro! Toma! Pedro! Tudo bem? Oi, gente! O que aconteceu? O que aconteceu? Tá bem? O que que houve com você? Eu tô bem! Eu tô bem! Vocês acabaram comigo! E acabou com ele? É... Eu... Não consegui! Que? Como assim? Como assim? Eu vi! Pera, vocês assistiram? Sim! Tá... Foi mal, gente! Vocês viram que... Não tem aquela aura amarela? Então, é isso mesmo! Ele tava com uma aura amarela, saindo da barriga dele! E eu acho que aquele lá é o meu pai! Ah... É... Lembra que eu falei do meu pai? Mas seu pai brilha? Não! Meu pai desapareceu há 10 anos atrás, lembra? E... Era amarelo! Sim, era amarelo! Mas sei lá, deve ser um poder de aprisionamento! Entendeu o que? Que estranho! Provavelmente você meio que ficou com medo de acertar seu pai, né? Isso! Realmente, você entendeu! Eu... Sei lá! E se eu atacasse ele e machucasse meu pai? Eu não podia riscar! Mas você tem certeza que é seu pai mesmo? Eu não sei! Pode ser ele! Parecia ser um humano! Mas fora a mensagem! Se não fosse seu pai, você poderia ter acabado com ele! É... Mas se fosse o pai dele, ele teria acabado com ele também! Eu não sei! Mas você tem certeza que é o pai dele! É... Realmente... Mas, cara... E se for meu pai, eu finalmente vou encontrar! Eu tenho que acabar... Na verdade, acabar com o Fury? Não! Uma hora ou outra, eu vou ter que enfrentar ele! Ah... Eu não sei... Mas se for seu pai, a gente sabe que tá com ele, vai ser mais fácil! É... Mas a gente tem que saber uma ideia de como tirar ele antes de acabar com o Fury! É... Eu... A gente pode falar com a Mika! A Mika deve saber alguma coisa! Sei lá! Uma resposta! Que vai ajudar a gente depois! Tá! É... Vamos voltar pra cidade! É... Foi mal, gente! Eu não consegui acabar com ele agora! Relaxa! Eu te entendo! Tá! Vamos lá? Não tem nada mais! Ah... Tá! Vamos voltar pra cidade! Depois a gente resolve isso! Beleza! Beleza! Tá, gente! Vamos logo! A Mika falou que é urgente e a gente tem que ir lá! Peraí! Pronto! Tirei outra foto! Não, galera! Eu vou ficar rico com isso! Depois passa o seu número! Pra Mika tá chamando a gente! Relaxa! É algo importante! Cadê a Pimps? Não sei! Ela tava na cozinha! Ai meu Deus! Pimps! Alguém chama ela! A gente tem que ir lá, rápido, urgente! Entendeu? Pimps! Não sei! Ué! Cadê a Pimps? Cadê ela na cozinha? Ela não tá! Eu tô aqui! Ai meu Deus! Tá lá! Tá aí! Beleza! Vamos lá, Pimps! A Mika tá chamando a gente! É algo importante! Mas ela tá chamando pra quê? Não sei! Ela falou que é algo importante! Qualquer coisa é pra não fazer hambúrguer! Ué! Por que a placa tá aqui? Pedra desandar! Que placa? Eita! Não era pra estar lá na frente na exibição? Caramba! Não sei! Tá! Vamos descer! Beleza, Mika! Chegou! Cheguei! Amiga! Tá, tá, tá! Eu vou esquecer que ele fez isso, tá! Olha! Tá acontecendo algo muito terrível! Ai meu Deus! Calma, calma! Eu vou tentar falar da forma mais ilumina possível! Hambúrguer? O... Não! O Fury conseguiu a pedra desandar! O... Quê? Como assim? A energia, mano? É! É que tipo... O príncipe desandar apareceu! Aí ele quis levar os pertences! E tipo... Eu não tinha como impedir isso, né? Mas... Parece que ele foi atacado e o Fury pegou a energema! P... 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 Deixa eu entender direito! O príncipe desandar apareceu aqui o próprio? É! Sim! Ele mesmo! Eu também não acreditei! Não! O senhor aqui já morreu faz tempo! É o príncipe desandar, menino! Não! Então! Então, príncipe... É porque o príncipe desandar... Ele tem o controle sobre os pertences desandar! Ai meu Deus! Ele veio aqui buscar todos os pertences da exibição! Por isso que a placa tava lá atrás! Podia ter tirado uma foto com ele! Tá, tá, tá! Então, peraí! O Fury atacou! Peraí! O Fury atacou o príncipe? É! Ele pegou a pedra, gente! A pedra! Ele pode ser sequestrado que nem o seu pai! Não, mas para pensar! Ele tá com a pedra da energia motorada! Ele pode controlar os pterosórdios de novo! Tá aí! Vamo logo! Tá, vamo logo! Manda a localização que a gente vai lá! É! Já vou mandar outro mundo! Tá, vamo lá! Chega aí! Vem, Pim! Tá, moça! Eu não vou comentar sobre isso! Tá, toma cuidado com o elevador, gente! Vamo lá! Tá, gente! De acordo com a Mika, o Fury tá por aqui! Vamos lá! Ele tá aí! Fury! Parado aí! Cadê ele? Não anda mais nenhum passo! Ah! Se não é rangerzinho vermelho em sua equipe! Ah! É a gente mesmo! E agora? Você não vai escapar com essa energia, mas entrega ela agora! Ou senão a gente vai... Tá rindo do que, Fury? Ô, moleque! Deixa eu te explicar! Eu tô com a energia motorada! Aquele príncipezinho foi meia boca! Você machucou o príncipe! Se você machucou ele, você vai sofrer as consequências! Ah, é? Sem certeza! Eu tô mais forte que nunca, moleque! Tá, 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 Fury! Entrega a pedra... A energema logo! Você quer pedra? Vem pegar, então! Tá bom, gente! Não tem outra escolha! Vamo morfar! Vocês estão prontos? Sim! É hora de morfar! Diva Charge pronto! Beleza! Me dê o poder! Beleza, gente! Conseguimos! Ah, agora! Eu vou cuidar do Fury! Vocês conseguem cuidar do Zivix? Pode deixar com toda certeza! Tá, e relaxa! Eu não vou deixar ele escapar dessa vez! Tomem cuidado! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Fury! Não corre, não! Esse caso é só entre eu e você! A minha revanche! Vai acontecer agora! Você tá de sacanagem com a minha cara! O que você quer aqui? Eu quero a energia, mas de volta! Você não vai levar a pedra a desandar com você! Eu já tô com ela! E eu vou levar ela pra onde eu quiser! Não vai levar! E dessa vez eu não vou deixar você fugir de novo! Tá me entendendo? Vai fazer o que, ô criança? Eu vou acabar com você! Vamo lá! Ah, Dino Esmagador! Ah, beleza! Dino Esmagador! Eu vou libertar o meu pai! Eu não vou deixar ele ficar preso! Você nunca vai ver o seu pai! Ele é um inútil! Vamo ver se isso vai acontecer ou não! Você acha que essa espadinha sua aí vai me dar algum dano? Ah, óbvio que vai! Eu sou o Fury! Eu tô achando que o Sledge precisa de novos capangas! Ah, o Sledge! Ele é um deus comparado a você! Ah, eu quero ver só! Como é essa? Se os capangas deles são tão fracos assim, quero ver se o Sledge vai ser forte desse jeito! Capangas são capangas! Ele é o rei! Relaxa! Ai, beleza! O guardião consegue dar conta dele? Eu também consigo! Beleza! Toma! Criancinha me mata! Criancinha me mata! Vamos ver se você vai conseguir! Toma! Você não vai levar essa energia em controlar o Pterozord! O Pterozord já está em minhas mãos! Ah, mas eu não vou deixar você colocar energia nele! Beleza! Moleque! Você ainda é muito ingênuo pro mundo real! Eu sou ingênuo pro mundo real? Sim! Olha quem fala! Você ainda é muito ingênuo! Não sabe que os Power Rangers são mais poderosos que vocês monstros? Muito ingênuo! Do dia pra noite, uma criança ganha uma Energema e fica poderosa! E do dia pra noite, um monstrinho acha que é forte e quer todas as Energemas! Não é do dia pra noite, moleque! É de anos! Ah! Eu quero ver! Não é agora que você vai conseguir! Toma! Toma essa! Acabou, Fury! Entregue a Energema! Senão tudo está acabado pra você! Ah! Agora não! De novo não! Ai, não acredito! Pai, 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 pai! Ai, meu Deus! Levanta! Calma! Deixa eu te ajudar! Ai! Caraca! Pera! 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 É o Serguinho Cavaleiro de Zandar! Obrigado, honrado Cavaleiro... Ah! Cavaleiro estranho... Pera! Pera! A minha Energema dourada! Cade ela! Pera! Finalmente é minha chance de morfar! Dino Charge! Pronto! Energizar Me deu o poder Braca, que uniforme irado Alex gostou dele Meu Deus Volte a sofrer a ira do cavaleiro desandar Volta aqui Mano, ele vai enfrentar todas as coisas sozinhas A espada dele é totalmente diferente da nossa Sim, é totalmente Vamos ajudar Eu acho melhor a gente não ir ajudar agora Porque a gente tá sem poder nenhum Pelo menos eu tô sem nenhum mercado Ai, caraca Tá, pelo menos ele tá conseguindo enfrentar todos os vips sozinho E mano, ele tem uma capa Cara Eu quero uma capa, eu vou pedir pra Mika Mas não é assim que funciona, né Ele tá enfrentando todos os vips sozinho Ele é tão bom quanto você Eu sou melhor, eu acho ainda Ah, você tá melhor, né Não, que melhor Eu sou o melhor daqui Tá achando o que? Tá, gente, só toma cuidado Ele voa Ele sabe voar Ele é mil vezes melhor que você Ah, gente, por que todo mundo tá contra mim? É porque eu vou ter alguém Ele vazou, tá, galera Vazou o quê? O Fury foi embora Pé, pé, pé Cadê o Fury? Vocês não viram pra onde ele foi, não? Ele foi pra floresta Ele foi pra floresta Ai, caraca, e agora? A gente veio até atrás dele Ai, o Fury foi mais uma vez Tá, mas peraí Pelo menos Calma O Ranger Dourado já tá com a Pedra de Zandar A Energema Você lembra o que o Fury falou? Pai, tem que derrotar o Fury Ai, caraca Ele deu o total Pera, pera, pera Ranger Dourado Carvalho de Zandar Sergui, Sergui Cadê ele? Sergui Eu não sei pra onde ele foi Pra escar Caraca Caraca Caraca, gente, calma Como que você tá viva ainda, Sergui? Como que você tava preso lá por 800 anos? Sei lá Calma Vocês tão bem diferentes do que eu vi as pessoas, tá? Basicamente Quando eu tava com a Pedra A Projeto Togê no meu rei Perto de um rio Há 800 anos atrás Ele acabou me capturando E eu fiquei preso dentro dele E aí Finalmente com vocês Enfrentando ele Eu consegui uma brecha pra escapar Eu sou um herói Abacate É da história, Abacate É, eu te falei Que eu sou a granada armadura Eu tô eternamente grato a vocês Muito obrigado Relaxa Não tem nada A gente também agradece A gente tá sem poder aí A gente não conseguiu Escapa de pedra juntos Uma roupa meio vulgar, eu diria Eu posso tocar no seu braço? Ah, é roupa nova É atualidade É atualidade Relaxa Mas tudo bem Tá, eu queria falar uma coisa Bem-vindo ao time É? O time? É, os Power Rangers Ah, eu esqueci de avisar Você se chama Power Ranger agora Na verdade Ele não se chama Power Ranger Power Ranger é o que a gente tira Você é um Ranger Tá, eu agradeço Fico lisonjeado pelo convite de vocês Mas eu tenho dever a cumprir Eu não posso largar ele de mão Mas você é melhor que o nosso líder Eu preciso voltar ao Reino Perdão Abacate, para cá E dar minha vida por ele Ele ainda desiste, né? O príncipe, sim É Ele ainda desandar ainda existe Eu preciso ir lá Eu devo minha vida É, mas você tem uma energia Você é um Ranger Sim, eu tenho que entregar a gema para ele É deles, não minha Mas agora você pode ajudar a gente É Não, eu tenho que entregar a gema E ainda continuo sendo saudado de lá Então Tô falando, viu? Isso é tudo uma burocracia Promessa é uma promessa Pro menos que o meu tempo Eu não posso quebrar Eu posso usar a sua capa antes de você ir? Não, é, gente Eu acho que ele tem razão É uma coisa Ele tá É, tudo bem Eu me recorrei Mas, pensa bem Tá Muito bem Em modo algum É uma despeita com vocês Obrigado Muito obrigado Serei eternamente grato Se vocês precisarem de alguma coisa Eu posso ajudar Mas Ao que eu posso alcançar, né? Eu não posso também Tirar o meu juramento Tá, tudo bem Vem cá, só dando um oi pra mim, por favor Porque põe, eu posso gravar Eu posso gravar isso, tá louco Pedro Ai, meu Deus do céu Tá Deixa Tá, tudo bem Agradeço de verdade, Surs Surs? 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 É É, é da época dele Ah, você também, senhorita Ah, tá Tá, gente Não tem como a gente impedir nada Ele é da época dele Ele fez um tiramento Ele falou coisa que Alex não entende Gente Ele falou que minha roupa era estranha Vocês acham minha roupa estranha, gente? Não, relaxa Eu acho que ele é meu fã Tão pouco É porque na época dele O quê? É porque na época dele As meninas usavam só vestidos longos Calma É, é diferente Calma, Pinto Você tá bonita Você tá bonita com essa roupa Relaxa, entendeu? Ih Deixa eu gravar essa cena Ah, para com isso Beijo de novembro É o seguinte Ah, a gente não pode pedir nada Ele fez um juramento até a morte Naquela época era assim E ele tem que proteger o reino dele E ele me notou, Pedro Agora eu sou famoso É Meu Deus Ele te ignorou, na verdade Na verdade, não Ele deixou usar a capa dele Só que ele não deixou Porque a capa não era dele É muito estranho É muito estranho ver um cavaleiro De muitos anos atrás Vivo ainda Tá, a gente tem que avisar a Mika E explicar o que aconteceu A Energema tá com ele Tá protegida, eu acho Por um tempo Ele consegue se proteger Mas ele tem que entrar na equipe A gente precisa de ajuda contra o Sled A gente precisa falar dele pra Mika Mas ele vai ficar no cavaleiro Cavaleiro não Como é que fala? No reino Sim, então Mas a gente precisa dele na equipe Não tem isso Ah, não sei não Vou atrás dele no reino Sim, a Energema tá desprocedida Ele é um Vai que vem milhões de Vivex Ele conseguiu plantar vários Mas, assim, muito mais Ele voa Ele voa E ele é rápido Tá bom, gente É o Vitorio Zord Ele voa, né Vitorio Zord Ué, vou ter um tipo de cartão Ele vai rápido Mas o meu T-Rex esmagador É bem melhor Tudo bem, vamos lá Vamos lá pra base E vamos avisar a Mika O que aconteceu Tchau